Senhoras e senhores, muito boa tarde. Queremos aqui, em nome da LAR Cooperativa Agroindustrial, agradecer a todos pela presença. A cooperativa se sente muito honrada em presidir, em sediar esta reunião de trabalho. Contamos com a presença da diretoria executiva da cooperativa, autoridades locais e regionais associadas da cooperativa LAR, imprensa e, especialmente hoje, com a presença do senhor Blairo Maggi, ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Para a cooperativa LAR, é um privilégio termos tempo, e esse tempo, então, com o ministro, e, certamente, será uma tarde muito produtiva. Sejam todos bem-vindos. Vamos à formação da mesa de honra. Convidamos, inicialmente, o ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, senhor Blairo Maggi, para compor a mesa, então, aqui dos trabalhos. Boa tarde, senhor ministro. Acompanhado do diretor-presidente, senhor Irineu da Costa Rodrigues. Aplausos a esses. Convidamos também o prefeito municipal de Medianeira, Medianeira, que cede, então, este encontro, que é a sede deste encontro, o senhor Ricardo Indrigo. Nos dando a honra da presença, também, os deputados federais, Dilceu Esperafico, Evandro Romã e Nelson Padovani. Por favor, compõe a mesa dos trabalhos. Convidamos, em nome do secretário da Agricultura, da Secretaria e do Abastecimento do Estado do Paraná, Norberto Otigara, o Francisco Carlos Simeone, ele que é o diretor do Departamento de Economia Rural. Por favor, senhor Francisco. Convidamos também o superintendente federal do Ministério da Agricultura do Estado do Paraná, Gil Bueno de Magalhães. O vice-presidente da OCEPAR, Alfredo Lange, ele que é também o presidente da CEVALI. Por favor, esteja conosco. Vice-presidente da OCEPAR, senhor Alfredo Lange. Igualmente, o presidente da Frimeza, a Cooperativa Central, senhor Walter Vanzella. Convidamos também o senhor Rogério Pasquete, representando a APROLE, a Associação dos Produtores Rurais Lindeiros ao Parque Nacional do Iguaçu, e o Lago de Itaipu. Podem ocupar a mesa, por favor, dos trabalhos, fique à vontade. E só chamando ainda o senhor Walter Vanzella, que está aqui. Rogério Pasquete. Ok. Formada a mesa. De imediato, nós passamos a palavra o diretor-presidente da cooperativa LAR, o LAR Cooperativa Agroindustrial, senhor Irineu da Costa Rodrigues, para então dar as boas-vindas e conduzir esta reunião informativa nesta tarde de hoje. Boa tarde a todos. Nossa enorme alegria de ter todos vocês hoje aqui. Saudar o ministro Blairo Maggi, que, embora conhecedor de todos os assuntos da agricultura, ele faz questão de vir em cada região, e nos dá o prazer hoje estar o dia todo conosco, visitando produtores, visitando plantas industriais, para ter conhecimento daquilo que acontece na agricultura do nosso país. Então, demonstra humildade, demonstra desprendimento, que, embora conhecendo muito, ele sai dos gabinetes e vem ao encontro dos agricultores. E o que ele mais gostaria nessa reunião, nos antecipou, claro, ouvir aqui as autoridades, os deputados, sobretudo, mas ouvir a plenária, ouvir o agricultor, o que tem para falar. Quero saudar os nossos deputados federais, deputado Sperafico, deputado Romano, deputado Padovani, que estão aqui. Em nome do prefeito Ricardo Hendrigo, saudar demais prefeitos, vereadores, enfim, autoridades municipais. Saudar o Gil, subintendente do Ministério da Agricultura, em seu nome, saudar, inclusive, nossos médicos veterinários do CIFI. Saudar o representante aqui do secretário da Agricultura, Rogério Pasquete, que representa aqui a Prole, que é uma associação da maior importância. Queremos, assim, não sermos muito longos, mas dizer a todos os senhores que é um momento, assim, muito especial que vive o nosso país por ter a frente dessa pasta que é da maior importância para o nosso país, porque é a única atividade que é superavitária, é a única atividade que mais exporta e que importa, que, portanto, é superavitária, inclusive, cobrindo o déficit dos demais setores, seja o setor de comércio, setor industrial, que todos são deficitários. Se não fosse o agronegócio, sem nenhuma dúvida, nós teríamos muita dificuldade nos países, mais do que já temos hoje. Embora as dificuldades de hoje, todos nós sabemos que elas são circunstanciais. Saudar a todos, associados, agricultores, associados da cooperativa LAR, outras cooperativas presentes, Sindicato Rural de Medianeira, em seu nome, do Ivonei Lódi, saudar aos demais sindicatos aqui presentes, e dizer a todos vocês de que o ministro Blairo, ao assumir o ministério, ao invés de ficar dentro do ministério, lá no conforto dos gabinetes, o que ele fez? Ele fez três semanas de viagens para a Ásia, onde vivem 60% das pessoas do globo terrestre. É lá que está o mercado. Então, ele visitou sete países, não vou citar as cidades, mas a China, a Coreia do Sul, a Índia, a Tailândia, o Vietnã, a Malásia e o Mianmar, onde se acredita de que até o ano 2030 viverão lá 3 bilhões e 200 milhões de pessoas com o maior poder aquisitivo, ou seja, a classe média, aqueles que compram, porque hoje tem uma população maior do que esse número, mas que haverá o crescimento muito grande dessas economias, dessa região do globo terrestre, a Ásia, estou me referindo, e é para lá que vão grande parte dos nossos produtos brasileiros, produzidos por nós, agricultores brasileiros. E um detalhe, é muito longe. Se nós pegarmos o mapa, sempre nós olhamos o mapa do país olhando para a América. Está o Brasil, está aqui a América. Na verdade, no outro lado, nós deveríamos virar o globo terrestre, porque no outro lado é que as coisas acontecem. Mas é muito longe. Então, levar produtos de valor agregado baixo para lá não paga a viagem, não paga o transporte, a logística é muito cara. Então, por isso, inclusive, o ministro fala de que nós temos que produzir alimentos de valor agregado. Então, tem, sim, o Ministério uma meta muito ousada. O Ministério da Agricultura, na liderança do ministro Blairo Maggi, de, em cinco anos, elevar de sete, de seis, sete por cento, para praticamente dez por cento do mercado internacional a favor, a nosso favor. É, sem nenhuma dúvida, uma meta muito ousada. Então, como disse, está indo buscar mercado, formou equipe, e por ser um produtor, um empresário agrícola, que conhece, que foi governador por duas vezes, foi senador por duas vezes, ele também é respeitado no âmbito do poder público, da equipe de trabalho do seu ministério, onde nós temos hoje referências de que os funcionários do ministério estão, assim, visivelmente, vamos chamar assim, encantados com o seu ministro, com o seu líder. Então, é dessa vez, sim, que nós acreditamos que tudo aquilo que estava um pouco emperrado, que nós enxergávamos e precisávamos, e o que o ministro enxerga, é a oportunidade que nós temos para ver isso se destravar e o nosso país andar muito melhor. Eu quero, portanto, nesse momento, agradecer profundamente a visita do ministro Blairo Maggi, que posso chamá-lo de amigo, porque gostava muito, tinha uma relação muito forte com o pai dele, o senhor André Maggi, que, por diversas vezes, me convidou para ir trabalhar no Grupo Maggi. Depois que ele veio a falecer, o seu filho, Blairo Maggi, me convidou, inclusive, no dia do velório de São Miguel do Iguaçu. E, quando foi para o governo do Mato Grosso, também fez um convite. Por que eu não fui para lá? Talvez eu tivesse feito alguma coisa importante, mas estamos no meio do caminho de certos processos, que, se saísse, poderia alguém dizer, inventou alguma coisa e fugiu. Então, por essa razão, eu não fui lá. Não sei se eu poderia estar melhor, se eu poderia ter feito coisas melhores em conjunto, ninguém faz nada sozinho, mas penso que, com vocês, que estão aqui, a maioria associados da cooperativa LAR e outras cooperativas, eu acho que valeu a pena. Viu, Blairo? Mas ficou, assim, uma amizade enorme com a família Maggi, com o ministro, também com a sua família, com a sua mãe, que sempre me tratou com muito carinho. Então, ver hoje, uma pessoa que nasceu em São Miguel do Iguaçu, que nasceu aqui, que conhece profundamente a agricultura, que conhece a agricultura do país, que, mesmo conhecendo muito, como disse, tem a humildade de vir aqui para perguntar, para ver como que ele pode treinar a sua equipe, o que ele pode fazer para destravar, e, sobretudo, ter credibilidade para, junto aos demais ministérios, ele poder criar as políticas públicas que nós precisamos, e mais do que isso, que o nosso país precisa para sair da dificuldade, e, certamente, com a liderança do ministro Blairo, vai sair, vai dar uma enorme contribuição ao nosso país, que ele tenha sucesso na sua empreitada individual, junto com os demais ministérios, que vêm ajudar o presidente da República. Não interessando de que partido. A verdade é que nós estamos numa encruzilhada e que precisamos muito. Falamos muito com o ministro. Hoje, fazer um novo empreendimento com juros na casa dos 9%, hoje não é caro, mas, se a inflação baixar para 4% ou para 3%, esse juros 9% hoje pode estar uma, duas vezes ou três vezes maior do que a inflação. E aí o juro fica muito caro. E o ministro Blairo sabe que é possível, se fazer financiamento nas taxas de juros de hoje, para os negócios de hoje, para longo prazo, 10 anos ou 12 anos, precisaria ter um gatilho, que quando a inflação baixar, também baixar o juro. Palavras dele. Não é uma reivindicação minha, o que demonstra que ele tem um grande conhecimento e muita sensibilidade. Sejam todos bem-vindos. Muito obrigado pela oportunidade de podermos estar aqui, em nome da cooperativa LAR, estar recepcionando vocês, estarmos recepcionando essas pessoas que compõem a mesa, nominadas, sobretudo os deputados federais, que são aqueles que nós mais precisamos no apoio no Congresso Nacional para aquilo que o ministro queira fazer, poder fazer com apoio parlamentar, porque sem ele não é possível. Muito obrigado que tenhamos aqui uma reunião de trabalho, assim como o ministro quer. Muito obrigado. Uma boa tarde a todos. Agradecemos a presença aqui. Registramos, então, a presença de Adilto Ferrari, prefeito de Missal, Luiz Ferri, de Serranópolis de Iguaçu, Neide Mariotti Corrente, vice-prefeito de Santa Teresinha e Itaipu, também Ivonir Lodi, presidente do Sindicato Rural de Medianeira, das cooperativas, Sérgio Antônio Daipra, seu presidente, da Sicredi, Luiz Soflinger. Obrigado pela presença. Também Lucas Gelleri, presidente da ACIME, Associação Empresarial de Medianeira. Passamos a palavra agora ao senhor prefeito municipal de Medianeira, Ricardo Indrigo. Boa tarde a todos. Saúdo o excelentíssimo senhor ministro de Estado, Blairo Marge. Saúdo o doutor Irineu da Costa Rodrigues, presidente da LAR. Em seu nome, todas as lideranças cooperativistas, sindicatos, associações, aqui presentes. Saúdo deputado Romão, deputado Esperafico, e deputado Padovani, ambos deputados federais. Saúdo a cada um e a cada uma de vocês aqui presentes. Saúdo a imprensa. E em meu nome, em nome da minha vícia, professora Delcir, e em nome dos prefeitos da nossa região, queremos penhoradamente, ministro, agradecer a sua presença e o prestígio em visitar a base dos produtores e de produtoras rurais da nossa região, para, num diálogo com eles, colher informações e subsídios que poderão alicerçar medidas e políticas a serem desenvolvidas no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Em meu nome, em nome de toda a comunidade local e da região, em nome dos prefeitos todos, vereadores todos presentes, nós queremos dar as boas-vindas e dizer que é uma satisfação muito grande, uma alegria imensa em tê-lo conosco nesta oportunidade. agradecer também a liderança do doutor Irineu, da Cooperativa LAR e de todas as entidades que possibilitaram a presença sua aqui, senhor ministro. Agradecer os deputados federais presentes pelo trabalho que têm desenvolvido em prol da região e da agricultura, e da agricultura pecuária do nosso país. Seja bem-vindo, muito obrigado pela deferência e pelo prestígio e sinta-se à vontade em Medianeira e nós queremos dizer que para nós será uma satisfação ouvi-lo logo em seguida. Muito obrigado pela presença de todos, principalmente pela presença do ministro. Ótima tarde de trabalho e que Deus nos abençoe. Registrando também a presença do prefeito de Nova Prata, prefeito de Sassá, prefeito eleito em Foz do Iguaçu, Paulo MacDonald e, bom amigo, prefeito de Ramilândia. Passamos a palavra agora ao senhor deputado, deputado federal, de o seu esperafico. Boa tarde a todos. É uma alegria, uma satisfação poder estar aqui nessa caravana e dizer que, saudando o nosso ministro Brian, presidente da LAR, Irineu e o prefeito municipal, queria saudar todos vocês que estão aqui prestigiando esse grande momento. Evidentemente que nós queremos ser breves, porque a meta e a finalidade de todos nós é ouvirmos o nosso ministro, ele quer levar a impressão dessa região e nós queremos ouvi-lo. Mas é importante, ministro, saber que, como o senhor conhece, igual a nós, essa região, que aqui realmente nós temos o maior agronegócio do Brasil, o oeste do Paraná, suas terras férteis, mas, de modo especial, por sua população, nós temos aí essa grande riqueza que é o agronegócio, que a cada dia vem se expandindo, fazendo aquilo que é a meta do ministério, agregar valor para agregar valor nas exportações e dar mais condição e qualidade de vida. Obrigado pela sua visita, pela sua presença aqui e eu tenho certeza que essa comunidade vai agregar muito e levar muitas mensagens positivas para que nós, nesse momento, de um novo Brasil, possamos vencer essa dificuldade. Obrigado. Muito bem, passamos a palavra agora ao deputado federal Evandro Romã. Boa tarde aos senhores, senhoras, todos os presentes, ao ministro Brairo Maggi, ao senhor Ineu da Costa Rodrigues, aos meus amigos deputados Padovani e Esperafico e todas as pessoas que compõem, também o prefeito Indrigo, estamos na sua cidade, sendo breve, eu queria dizer a todos vocês o quanto nós estamos empenhados na Câmara Federal para que os projetos sejam aprovados o mais breve possível. Temos algumas reformas pela frente, ministro Brairo, e que eu tenho a certeza que aqui estão três deputados que votam com o Brasil. Nós temos as reformas que é a reforma do teto que limita alguns gastos no Brasil, mas temos a reforma da Previdência pela frente, nós temos a tributária, a política e a previdenciária. Então, estas, principalmente, três delas, eu tenho certeza que na íntegra nós temos que estar acompanhando o governo, acompanhando o ministro Brairo Maggi nas votações para que nós possamos cada vez mais melhorar o Brasil. Nós sabemos, e hoje no almoço, o ministro Brairo falava sobre o desgaste muitas vezes da classe política, mas eu falo que quando todos, seja na cooperativa ou nos nossos municípios, nós queremos fazer uma pesquisa, nós pegamos por amostragem. E eu costumo sempre dizer, ministro Brairo, que a amostragem é a Câmara Federal e o Senado. É uma amostragem que está lá do que é a população. Tem quem quer trabalhar muito, tem quem não quer trabalhar e tem também quem está lá apenas para fazer interesse dos seus negócios. E eu queria dizer a todos vocês que aqui nós estamos hoje fechados com o Brasil, acompanhando, sabedores das responsabilidades que vêm pela frente, mas também temos principalmente a coragem de enfrentar as críticas que vêm muitas vezes de opositores que nunca, mas nunca estiveram com o Brasil. Então, senhor ministro, o senhor pode ter certeza, pode contar conosco que nós estaremos cada vez mais firme, forte, com agronegócio, somos todos membros da Frente Parlamentar da Agropecuária e também da Comissão de Agricultura. Então, um abraço a todos vocês, um abraço e obrigado pela sua simplicidade, ministro, pela sua forma realmente de entender uma pessoa que se criou nesta região do Oeste do Paraná e que hoje nos orgulha muito como ministro da Agricultura do nosso querido Brasil. Um abraço a todos. Muito bem, passamos a palavra agora ao deputado federal Nelson Padovani. Boa tarde, pessoal. Quero inicialmente cumprimentar o ministro que se deslocou de Brasília para esse encontro tão importante aqui no nosso estado, no seu estado, ministro. Dizer da alegria que estamos aqui do seu lado, porque, na verdade, quando a gente se encontrava com o ministro da Agricultura, a gente procurava ensinar, dizer o norte no nosso problema da agricultura. Mas aqui, ministro, com a sua palestra nós vamos aprender. Quero cumprimentar aqui o Walter, a Fremeza, o Irineu, o Dalar, quero cumprimentar o Sr. Ibrahim Faiade representando a Copavel, quero cumprimentar aqui o Lange da Cevalli, quero cumprimentar os prefeitos, quero cumprimentar aqui toda a classe política, os agricultores, as agricultoras, e dizer que nós, lá na Comissão da Agricultura, estamos lutando, como lutamos muito em anos anteriores pelo grande projeto que nós passamos em determinados momentos que foi o Código Florestal. Trouxemos o maior Código Florestal do mundo para o Brasil. Mas temos graves problemas, ministro. Esta é uma região que produz o trigo. Nós estamos passando dificuldade, porque não temos um seguro agrícola. É os vendavais que levam nosso milho, é a geada que leva o nosso trigo, às vezes a seca leva a nossa soja. O agricultor, ministro, ele dorme pensando que vai ter uma grande sáfara. No outro dia ele se torna pobre. Pobre por quê? Porque nós não temos um governo que olha os riscos de uma produção. E o trigo é uma produção do inverno que muito prejudica a terra se nós não plantarmos. Queria também, ministro, dizer dos juros abusivos de máquinas agrícolas. O nosso povo, nossos agricultores, ministro, que são os melhores do mundo, eles não querem ter sua máquina 2016, 2017, 2018, não. Eles querem ter tecnologia, porque custa muito, muitos fertilizantes que eles aplicam, óleo diesel, a mão de obra, e o nosso produto não pode ser jogado fora. Então nós precisamos, urgente, de um juro que realmente o agricultor possa pagar. mas, ministro, gostaria de fazer aqui um pedido como membro da Comissão da Agricultura. O Brasil poderia ser autossuficiente nos fertilizantes. Nós acabamos aqui nossa safra, nós sabemos que o nosso grande lucro está ficando para as empresas dos fertilizantes. Nós temos condições de explorarmos aqui os fertilizantes, os ingredientes para fazermos aqui no Brasil. Se nós não dermos o início, ministro, com o seu estado no nosso Ministério da Agricultura, vai ser difícil. Eu, como integrante da Comissão de Minas e Energia, tenho o conhecimento de que o Brasil tem condições de ser autossuficiente. Queria que o ministro olhasse com atenção para que nós possamos um dia ver nossos agricultores, seus filhos, seus netos crescer na atividade. Meu muito obrigado a todos e quero me colocar à disposição em Brasília. Meu muito obrigado. Muito bem, passamos a palavra agora ao presidente da Freemesa, Cooperativa Central, o senhor Walter Vancella. Bom, senhor ministro, primeiramente eu quero agradecer pela honrosa visita que o senhor fez hoje de manhã à indústria da Freemesa. e aproveitar a oportunidade para lhe entregar um rol de assuntos que nós discutimos com os presidentes das cinco cooperativas filiadas que merece, eu acho, que uma análise, uma atenção especial. Porque nós estamos vendo, ministro, o seu esforço para abrir novos mercados, para conquistar espaço pelo mundo. só que a gente também tem que dizer que para a gente conseguir que esse intento seja realizado, que as condições nossas de produzir também sejam iguais. Muitas vezes nós vamos pelo mundo em busca da maior tecnologia que existe e a gente compra a máquina mais moderna, mais sofisticada, mais cara, mais tudo, e chega aqui e ela fica seis meses parada porque não sabe quem é que tem autoridade para liberá-la para funcionar. Existem outras coisas que nós queremos colocar, por exemplo, o mundo todo evoluiu nos processos operacionais onde se economiza água de maneira fantástica e assim por diante. Nós temos uma legislação lá detrás que exige que para cada suíno o volume seja de tanto. A gente vê que por parte das pessoas envolvidas no ministério dentro de uma boa vontade de tudo, aquilo que é possível ajuda para a gente seguir em frente. Mas tem muita coisa que tem que se mudar as regras, tem que se quebrar paradigmas para nós podermos ser um país competitivo. Então, senhor ministro, nós, não vou discorrer sobre os temas até porque alguns tive a oportunidade de hoje de manhã verbalmente colocá-los ao senhor, vou lhe entregar esse envelope porque realmente tenho certeza que o senhor vai dar uma atenção especial a esses assuntos que vem contribuir para o desenvolvimento do agronegócio especificamente a industrialização da área de carne e de leite. Obrigado. Obrigado. Muito bem. Passamos a palavra também ao representante da Prole, Associação dos Produtores Rurais, lindeiros ao Parque Nacional de Iguaçu e Lago de Itaipu, senhor Rogério Pasquete. Senhor ministro Blairo Maggi, uma satisfação muito grande recebê-lo em nossa região, especialmente aqui no município de Mejaneira. Ao saudá-lo, saúdo todos os componentes da mesa já nominados, senhoras e senhores. Senhor ministro, a Prole é uma entidade que congrega, que atende 26 municípios no entorno do Parque Nacional de Iguaçu e Lago de Itaipu. A Prole hoje, ela faz parte do conselho consultivo do Parque Nacional de Iguaçu. E a preocupação que nos traz aqui hoje, que nós estamos agora iniciando a construção do plano de manejo do Parque Nacional de Iguaçu. E temos percebido a dificuldade na questão dos transgênicos. Quando nós falamos em modernidade, em avanço tecnológico, nós também falamos de sementes transgênicas para que o produtor da nossa região oeste do Paraná consiga obter produtividades maiores e consiga se fixar dentro do meio rural. Então, eu trago aqui um documento que foi feito, ministro, e nós gostaríamos que o senhor, como conhecedor da região, pessoa que já morou aqui na região, conhece a dificuldade do pequeno e o médio produtor rural, analise com carinho essa questão, que nós possamos, através de um decreto, deixar livre a questão do transgênico no entorno do Parque Nacional de Iguaçu, que hoje, com a restrição para 500 metros como existe com a soja, nós temos quase 13 mil hectares, centenas de pequenos produtores prejudicados, produtores que usam essa tecnologia que acabamos de ouvir aqui, inclusive a semente do transgênico, que nos consegue garantir uma produção maior e uma sobrevivência nas nossas áreas rurais. Então, nós gostaríamos que o ministro analisasse com carinho essa proposição que estamos entregando em nome de várias entidades da região oeste do Paraná, para que, com certeza, ministro, com a sua sensibilidade, com o seu conhecimento, o senhor possa, junto ao presidente da República, retirar esse decreto que limita 500 metros para o soja e que o milho, por uma coincidência, acabou caindo a barreira porque caiu a zona de amortecimento de 10 quilômetros do Parque Nacional de Iguaçu. Então, estamos à mercê da criação de uma nova lei, de um novo decreto. E nós gostaríamos de trazer essa preocupação do pequeno produtor, do médio produtor, lindeiro, do Parque Nacional de Iguaçu. Faço chegar em suas mãos, ministro, esse documento para que o senhor possa auxiliar os produtores rurais do oeste do Paraná, especialmente aos produtores lindeiros do Parque Nacional de Iguaçu. Contamos com a sua atenção. Obrigado, gente. Agradecimentos aí ao Rogério Pasquete em nome da Prole. Agora sim, passamos a palavra, então, ao pronunciamento do senhor ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, senhor Blairo Marge. Boa tarde a todas as senhoras, todos os senhores aqui presentes. Uma alegria muito grande para mim estar aqui e fazer uma brincadeira com meus colegas de antigamente, a Lúcia e a Andreola, que estão aqui, o pessoal, estar aqui na grande São Miguel do Iguaçu, que Medianeira faz parte da grande São Miguel. Então, é uma alegria estar aqui com vocês e poder trabalhar nesse dia de hoje em São Miguel do Iguaçu, Medianeira, e Matelândia também. Quero cumprimentar o nosso presidente da cooperativa, meu querido amigo, amigo de meu pai, amigo da minha família, senhor Ineo da Costa Rodrigues, do qual tenho um imenso apreço, carinho, consideração, amizade pessoal. Eu acho que não precisa dizer mais nada, para quem já conviveu em vários momentos, alegrias, tristezas, e, portanto, não é porque hoje estou como ministro da Agricultura que deixaria de ter a atenção e o carinho que tenho pelo presidente dessa cooperativa. Também, nossos deputados federais, o Evandro Romã, e também o de seu Esperafico, e o Nelson Padovani. Eu dizia antes, muito rapidamente, no almoço, que a classe política brasileira está muito ruim, ou está muito mal falada, está baixo de taca, como se fala, e parece que todos os problemas da nação brasileira se restringem ao Congresso Nacional. Não é verdade. Se fosse assim, era muito fácil. A gente mesmo, nós que temos mandato, se tivéssemos a certeza que somos só nós que atrapalhamos o país, eu tenho certeza que nenhum dos que estão lá se furtaria de abrir mão do mandato para resolver o problema do Brasil. Porque as coisas não são assim. Nós temos problemas, sim, dentro da política, temos problemas com políticos, como tem dentro dos produtores rurais, como tem na classe médica, como tem no meio dos taxistas, como tem no meio dos funcionários. Em todo lugar tem gente boa e tem gente ruim. Acontece que nós, da política, trocamos as manchetes políticas pelas manchetes da polícia. E aí viramos, então, quase que uma novela todas as noites, é Lava Jato, é isso, é aquilo, é aquilo outro, e a gente acabou comprando e sendo contaminado como se tudo tivesse como responsabilidade do Congresso Nacional. E não é verdade, nós vamos conversar um pouco com isso para frente depois. Mas nós não conseguimos fazer as mudanças, nós não conseguimos avançar, nós não conseguimos fazer as reformas, nós não conseguiremos fazer e trazer o Brasil de volta nos trilhos, no rumo e levar onde nós queremos, sem o Congresso Nacional, sem a presença dos deputados e dos senadores. Isso é uma coisa certa. O jogo da democracia exige paciência, negociação e com representatividade. E são eles que estão lá, portanto, os meus cumprimentos, os meus respeitos aos deputados federais, porque sem eles nós não faríamos absolutamente nada, absolutamente nada. E eu quero, se você me permitir, dar uma salva de palmas aos nossos três deputados aqui presentes. Também o prefeito de Medianeiro, Ricardo Endrigo, em seu nome eu cumprimento os demais prefeitos aqui presentes nessa sessão, dessa tarde. O superintendente federal da agricultura, pecuária e abastecimento aqui do Paraná, meu companheiro Gil Magalhães. O presidente da Fremesa, o senhor Walter Vanzella, qual eu estive hoje pela manhã já visitando o frigorífico. Também o vice-presidente do CEPAR, o Alfredo Lang, que está conosco. Cumprimento também todos os agricultores aqui presentes, empresários ligados à agricultura, à pecuária, os vereadores aqui também, os cooperados, os empresários, enfim, todos aqueles que vieram até hoje, nessa tarde aqui, para que a gente pudesse conversar um pouco. Também quero cumprimentar o nosso ex-secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, que está aqui, o senhor Embraim Fayad, já faz muito tempo que passou por lá, mas eu lembro quando passou, fez um belo trabalho, representou muito bem a região Oeste do Paraná no Ministério da Agricultura. E também, um cumprimento especial, o Orestes Borbão, que é cooperado dessa cooperativa. O Orestes trabalhou com o meu pai, eu trabalhei com o Orestes, o irmão dele me ensinou a trabalhar com a maioria das máquinas que eu sei trabalhar até hoje, o Orestes me ensinou algumas também, desde trator, pá carregadeira, patrol, escrepe, trator de esteira, trator de pneu, arado, grade. Eu aprendi com o irmão dele, aprendi com ele. Portanto, fico muito feliz, Orestes, de vir aqui hoje. E se tem alguém que representa a mobilidade social, que representa a oportunidade que as pessoas têm na vida e quando elas agarram. A minha família foi assim, mas aqui, hoje eu quero cumprimentar o Orestes porque eu conheci ele laçador de árvore, amarrando árvore para o extrator puxar, regulando o grade, trabalhando de pião, trabalhando de operador de máquina e hoje é um proprietário rural, hoje é um cara bem sucedido, tem a sua família que o acompanha e é um cooperado, seu cooperativo. Então, Orestes, em seu nome, eu quero cumprimentar todos os agricultores aqui do Oeste do Paraná e aqui dessa região. Bem, meus amigos, eu há poucos dias falei com o Irineu e disse a ele que eu gostaria de vir aqui na região para poder conversar um pouco com os senhores. Desde que o presidente Temer me convidou para assumir o Ministério da Agricultura, foi muito engraçado que a primeira vez que ele falou comigo sobre esse assunto, eu disse a ele, presidente, eu nunca tive um patrão, diferente do Orestes que sempre tinha um patrão, mas eu nunca tive um patrão. Sempre trabalhei com o meu pai e, portanto, pai e patrão é uma coisa diferente, a gente briga de manhã se acerta de noite, como pai e filho, exatamente. Então, eu nunca tive um patrão, eu não sabia como me comportar dentro de uma nova situação dessa. E o presidente Temer foi muito elegante e ele me disse o seguinte, olha, Blaire, eu quero que você assuma a agricultura e você resolva os problemas da agricultura e as notícias ruins você tenta resolver. As boas você me dá, você me informa das boas. E, desde então, eu tenho procurado trabalhar dessa forma e entendi que uma das maneiras que nós tínhamos de poder evoluir na agricultura era de, efetivamente, vir conversar com todos os segmentos da agricultura brasileira. Assim, já fiz várias viagens pelo Brasil, visitei pessoal que trabalha com café, com maçã, com uva, cana-de-açúcar, cacau, ainda não fui, ainda vou, cachaça, enfim, todos os segmentos da agricultura são importantes para a agricultura. E o ministro da Agricultura, o governo, precisa entender isso. Então, a minha ida e a minha saída é o encontro dessas atividades, é muito importante porque eu consigo conversar com aqueles que vivem no dia a dia e eu consigo entender o que é que preocupa cada um desses setores. É claro que eu, na área de soja, de milho, de algodão, de pecuária, eu me viro, eu tenho uma empresa nessa área, minha família trabalha nessa área, é o nosso negócio, eu nasci com o pé dentro da roça, estou dentro da roça e vou ficar dentro da roça. Então, eu conheço. Mas as outras atividades, eu não conheço. ou se conheço, é quando estudei isso, ou quando converso com alguém. Então, ir a um encontro, como ainda vou esse semestre, falar com o pessoal do camarão, que produz camarão, que produz lagosta, que produz melão, que produz melancia, que produz olericultura, eu preciso entender, me entender com esses setores. E aqui, nessa região, não poderia ser diferente sem vir conversar com as cooperativas, com uma cooperativa, com alguém, que entenda profundamente as coisas que acontecem nessa região. Mas disse para o Irineu mais, Irineu, eu não quero só ouvir de você, ouvir de um técnico seu, ou só ouvir de um representante. Eu quero falar com os produtores. Eu quero, se os produtores têm dificuldades, têm dúvidas, por que não pode ser diferente daquilo que eu faço agora? Então, é isso que eu me propus vir na tarde de hoje, aliás, no dia de hoje, de passar aqui com vocês e poder conversar. No final da minha fala, que não será muito longa, eu gostaria de estabelecer com vocês um diálogo dessa forma. Por favor, vocês perguntem o que quiserem. O que quiserem, do que quiserem. Se eu não puder responder, não conhecer, eu serei claro e franco em dizer assim, olha, eu não sei, eu não entendo, e eu vou procurar resolver e depois vou dar a solução para o problema ou encaminhar essa solução. Então, no final da nossa fala, eu gostaria muito de poder ter essa participação de vocês nesse evento. Mas, quando eu cheguei no Ministério da Agricultura, eu, como consumidor do Ministério da Agricultura, vamos chamar assim, como vocês, eu sempre reclamei muito de alguns procedimentos do Ministério da Agricultura. E falei, bom, agora eu, como ministro, eu vou ter que resolver as coisas que me incomodavam. Porque não é justo que eu passe agora pelo Ministério e não tenta resolver esses problemas. E criei, lá nesse período que eu estou, um programa chamado Agro Mais, que é um programa para a desburocratização do nosso Ministério. Tirar da legislação, das normas, das portarias, tudo aquilo que talvez já tenha sido bom no passado, serviu em algum momento no passado, mas que deixou de ter essa função, não tem mais essa função nesse momento, mas se esqueceu de revogar essa norma. E que, em determinados momentos, não é praxe, não é comum você exercer atividade daquela maneira, porque a prática já disse que é outra, mas daqui a pouco vem um fiscal na força da letra, na interpretação pura, pega em multa uma cooperativa, uma empresa, um produtor rural. Então, o Agro Mais surgiu com essa intenção e nós conseguimos levantar 130 normas que, no entendimento dos setores produtivos, que levantaram e disseram olha, essas normas aqui precisam ser olhadas, precisam ser mudadas ou precisam ser extintas. Então, nós juntamos o pessoal do Ministério, mais o pessoal que esteve conosco das associações e em 60 delas nós já implantamos e mudamos já várias portarias, como, por exemplo, a questão das embalagens. Eu não sei se vocês sabem, normalmente o produtor não sabe disso, porque eu também não sabia. Quando nós somos produtores, nós queremos saber produzir, produzir bem, ganhar dinheiro, vender e fazer outra safra. mas quando nós estamos do outro lado, como já está a cooperativa, e ela faz um frango, ela faz um produto e ela tem lá no rótulo que está escrito, eu não sei se vocês sabiam, mas ele não pode fazer o que ele quer. Quem tem que dizer se aceita ou não é um burocrata do Ministério da Agricultura. E isso demora meses e meses e muitas vezes anos até que se defina qual tipo de rótulo, se aquilo que ele se propôs a fazer está correto. uma coisa que emperrava muito as indústrias de transformação de alimentos. Nós mudamos isso para um processo eletrônico onde a pessoa informa o que vai fazer e não mais ter que pedir autorização para fazer. É claro que no informar o Ministério da Agricultura, se tiver algo em discordância com o mercado, nós temos tempo de intervir, dizer, olha, não é bem por esse caminho, mas também se o Ministério não falar nada, a vida continua, o baile continua e é assim que deve ser. Então, nós temos vários pontos que nós mexemos e queremos continuar mexendo. Por isso, eu digo que a fala direta com os setores é importante em função disso. Então, o Ministério da Agricultura, na minha avaliação, ele tem três coisas básicas que ele precisa fazer e que eu estou tentando fazer. Uma delas é criar ambiente necessário, um ambiente bom para que as empresas enfiam numa lista no Ministério da Agricultura produtos que sabem que nunca serão aprovados, até porque não tem necessidade ou eles nem existem, mas põe numa fila para criar uma fila grande para botar dificuldade e para vender facilidade. E muitas vezes para atrapalhar um outro produto que está vindo que é muito bom e você precisa, mas tem 300 produtos na frente e vai demorar muitos anos para chegar lá. Então, esse é um ponto que o Ministério da Agricultura tem que olhar e nós estamos olhando. é aumentar a oferta de produtos para os produtores liberando os registros. Como nós estamos fazendo isso? Criamos uma comissão interna no Ministério e juntos com as empresas, junto com os produtores e daí a importância de produtores organizados como é a ProSoja hoje, que são os produtores de soja do Brasil, que cuida de soja e milho, como é a Abrapa que cuida de algodão, como é o pessoal que cuida de frangos, a BPA que cuida de todo esse segmento, de esses setores organizados estarem conversando com o governo, com o Ministério e o setor produtivo, os agricultores que precisam dos produtos, eles é que ficam dizendo, olha, o produto A ou o produto B é mais importante do que o C ou D ou E porque nós temos problemas com isso e não temos um produto que seja bom e eficiente nesse momento. Então, o Ministério da Agricultura está criando, já criou uma nova lista, não pela demanda das indústrias, mas sim pela demanda dos produtores rurais. Esse é um ponto que nós queremos fazer, então, que haja uma mudança rápida. O outro ponto importante é a regulação, a burocracia que eu estou dizendo. Nós temos que olhar para os nossos processos, dizer, isso não serve mais e nós podemos tirar sem perder a garantia de fazer as coisas com qualidade. E o outro ponto é a abertura de mercado. Eu falava hoje para o Irineu, para os demais da cooperativa, nós, brasileiros, temos um péssimo hábito, um péssimo, dizer assim, uma forma de se comportar diferente do resto do mundo. Nós ficamos sempre esperando que alguém venha comprar nossos produtos. Aqui na cooperativa acho que não é muito diferente. Ah, vem um árabe, vem o russo, vem não sei o quê, eu quero isso, a gente vai lá, pega, arruma e faz. Na verdade, nós temos que ser muito mais proativos, nós temos que sair atrás do mercado. O mundo precisa de alimentos, mas o mundo também tem muitos alimentos. O mundo tem vários países que são fornecedores de carnes, de aves, suínos, bovinos, e que são nossos concorrentes. Na Ásia, são concorrentes nossos, na Europa, a própria Europa é nosso concorrente. Então, se nós não sairmos e provocar e procurar mercado, nós não vamos conseguir aumentar o mercado brasileiro. Então, se aumentar o mercado lá fora, eu posso produzir mais. Se eu produzir e não ter o mercado, vai cair o preço, nós, como produtores, vamos quebrar. Então, é importante ter essa visão de que, por exemplo, uma cooperativa como Alar ou como Frimeza, que quer abrir mercado lá fora, tem que ter gente dela andando lá fora. Tem que viajar. Viajar não é despesa. Viajar é investimento. E aí, eu tenho feito, junto com o governo, através do governo, várias viagens para o exterior, no sentido de fazer duas coisas. Uma, com parte governamental, onde eu, junto com os meus técnicos, fizemos a abertura, tentamos fazer a abertura do mercado, e onde os empresários que vão juntos, eles negociam com os particulares, porque os governos, os governos não compram e nem vendem. Os governos facilitam a vida. E entre o setor que produz e o que vende, tem uma outra zona no meio que a gente não entende como produtor, e que se nós não resolvemos, a gente não vai a lugar nenhum também, que são as questões fitossanitárias. Quer dizer, por que a cooperativa, por que o Ministério da Agricultura, por que os nossos técnicos são exigentes, lá no campo, de exigir sanidade nos nossos aviários, nas nossas possíguas? Por que nós somos exigentes em cobrar comportamentos dentro dos frigoríficos? Porque nós não podemos ter contaminação. Qualquer coisa que chegar lá fora, isso serve para barrar o produto brasileiro de estar no lugar. Então, é uma coisa muito séria que nós, o governo, temos que negociar entre nós e os outros governos, quais são os parâmetros disso, quais são os limites disso, como é que cada um desses produtos pode ser apresentado e onde ele traz problema. Então, vocês percebem que o Ministério da Agricultura não é um ministério que deva ir na propriedade de vocês e ensinar a plantar soja, plantar milho, cuidar de suínos, cuidar de aves. Não, isso não é papel do Ministério da Agricultura. O papel do Ministério é regular, o papel do Ministério é entusiasmar e fazer com que mais produção haja para que a gente possa ter mais mercado e que possamos ter mais recursos na ponta. Então, são esses pontos que, como Ministro da Agricultura, eu estou trabalhando, estou fomentando, estou indo atrás para poder fazer com que mais mercado nós possamos ter. Exemplo, o mercado é como se fosse um ônibus meio lotado. Você chegou, quer entrar em um ônibus, mas está lotado. Para você entrar, alguém tem que sair. Então, eu preciso forçar que alguém saia para eu poder entrar nesse mercado e conseguir vender lá. Então, por exemplo, a China, a Índia, essa região que o presidente da cooperativa se referiu, ela tem hoje 51% da população mundial vive ali. E, nos próximos anos, nós vamos ter lá 3 bilhões e 200, 3 bilhões e 400 milhões de pessoas que vão mudar de classe hoje. São classes baixas, vamos chamar assim de pouco poder aquisitivo e que terão um poder aquisitivo bastante grande lá no ano 2030. Então, o Brasil precisa estar presente lá. O Brasil precisa ir lá e levantar mercado para que a gente possa fazer esse negócio andar. Então, eu gostaria de, muito rapidamente, mostrar para vocês qual que é o papel do Ministério da Agricultura. Eles vão falar, mas juros? Não, juros também a gente discute. Mas só que não é uma coisa que diz, não sou eu que faço a regra do juro. Quem faz a regra do juro é o Banco Central, é o Ministério da Fazenda. Juros de 9,5% ou 8,75% que vocês pegam aqui é caro? Na inflação que nós temos hoje, de inflação de 7% ou de 8%, não é caro. Mas com inflação de 3%, de 2% ou de 4%, é muito caro. Podem viabilizar o produtor no futuro. Então, eu, como Ministério da Agricultura, já fiz uma nota técnica para o Banco Central, para o Ministério da Fazenda, dizendo a eles como deveria ser feito isso a partir da agricultura. Como nós olhamos isso? Eu quero um gatilho no preço dos juros, no preço do dinheiro, que à medida em que a inflação começar a baixar, você começa a baixar também as taxas de juros, para poder ser compatível com o investimento que tem que ser feito. Ele hoje me dizia que quer fazer mais uma linha aqui em Matelândia de processamento de frangos, mas com os juros que estão ou que estão, ele não vai se mexer para fazer. Eu acho que ele tem razão, porque é um investimento que vai se pagar em 10, 15 anos, e você não pode pagar juros de 9%, 9,5% ao ano, porque vai quebrar realmente lá na frente. Então, eu como Ministério da Agricultura não consigo mexer nisso, eu só tenho que sugerir que as coisas funcionem desta maneira. Eu sei que é um assunto que depois na discussão vai aparecer, por exemplo, milho. Os produtores de frangos, os produtores de suínos, querem que o governo interfira no mercado, que tenhamos estoques reguladores no mercado. Ok, nós devemos ter, vamos ter. Temos algum estoque nesse momento. Agora, acontece que quando o governo tem mercado, ou melhor dizendo, ele tem volumes no seu estoque e tem que interferir vendendo, ele não pode vender milho mais barato que está o mercado. Então, aconteceu agora esses dias, o milho subiu muito de preço. Nós vendemos milho do nosso estoque regulador, mas, por força de lei, nós temos que botar em leilão. E o leilão tem um preço mínimo que se equipara mais ou menos o que está acontecendo no mercado. Então, percebam que como é difícil você manejar com tudo isso. Então, a solução, a solução, Irenel, para esse tipo de situação é que as grandes integradoras, que as cooperativas, que no passado não faziam estoques de milho, e aqui eu vou tentar explicar rapidamente para vocês o que acontecia. Como o Brasil não era um grande exportador de milho, aí cada produtor de milho aqui sabe que os preços eram sempre baixos. Preços baixos, preços ruins, e por que era assim? Porque as grandes integradoras, elas não compravam milho, não faziam estoque, compravam o que a gente fala da mão para a boca, no dia a dia, e os preços não conseguiam subir. Quando nós fomos para o mercado internacional, e cada produtor aqui sabe como faz conta de Chicago, como faz isso, frete, etc., nós começamos a vender esse milho para fora, no exterior. as grandes cooperativas e os grandes integradores ficaram sem milho, porque o milho saiu do Brasil. Aí os preços subiram e deu totalmente ou um total desequilíbrio entre a suinocultura e a bicultura. Agora, esse ano, o suinocultor perdeu dinheiro. No ano que vem, ele vai ganhar dinheiro e o produtor de milho vai perder dinheiro, porque os preços vão vir para baixo, porque a produção é bastante grande. Então, é um negócio muito difícil de você regular e é muito importante que cada um tenha em mente que as suas políticas e as suas cooperativas e os seus integradores tenham que fazer como faz o produtor americano, os integrados americanos. Eles compram o milho durante o ano inteiro, eles têm preços para levar esses estoques e conseguem formular o preço das suas rações versus as vendas que tem para fora do mercado. Então, são coisas que muitas vezes os produtores reclamam na parte e por parte do Ministério da Agricultura que nós não conseguimos resolver. Mas depois, eu acho que esses são assuntos que virão na nossa discussão depois. E, para finalizar, dizer que eu, quando cheguei no Ministério da Agricultura, eu fui muito claro com os servidores que estão lá que nós queríamos fazer as mudanças e nós vamos fazer as mudanças. E disse a eles também que o Ministério da Agricultura é a casa do produtor rural, é onde o produtor, onde o pecuarista, onde esse setor agrícola possa e deva buscar respaldo, buscar segurança no momento em que ele está em dificuldade. Portanto, os servidores do Ministério da Agricultura no Brasil não devem ser aqueles que atrapalham esse setor, bem pelo contrário, porque eles têm que ser alguém que ajude a resolver os problemas do agricultor, os problemas do pecuarista. E como é que a gente pode fazer isso? Com muita transparência. Nós devemos fazer isso sendo sinceros com aqueles que nos procuram. Quer dizer, podemos fazer ou não podemos fazer. E eu fico imaginando, entendeu, uma pessoa que sai lá de Roraima, que já é do outro lado, já é quase Estados Unidos, pega um avião, vem para Brasília, gasta cinco mil reais para vir, mais três mil para voltar, coisa parecida, hotel para ficar em Brasília, para chegar no meu ministério, pedir alguma coisa para um técnico de lá e ele já sabe que não pode fazer e ele não tem coragem de dizer que não vai fazer e ele enrola. E fala, eu vou olhar, vou pensar, vou analisar e você volta daqui um mês, dois meses. O que vai acontecer? Daqui um mês, dois meses, o cara pega o avião de novo, mais despesa, vem para Brasília e sabe que não vai acontecer nada. Então, nós temos que ter a consciência de ser transparentes, ser claros. Olha, isso eu posso fazer, aquilo eu não posso fazer. e não farei. E a vida continua. Não tem nada demais dizer que você não possa fazer as coisas. Se não pode, não pode. Não tem como ficar enrolando ou inventando as coisas. Então, nesse sentido, eu fui muito claro com o meu pessoal do Ministério da Agricultura e acho que um pouco que nós estamos tendo de avanço nesse setor é em função dessa transparência, de eu poder conversar com os técnicos do Ministério, mostrar para eles que não é possível mais continuar da forma como está. O Brasil vai crescer muito na área de proteínas animais, mas nós não temos espaço fiscal, nós não podemos fazer concursos públicos para ficar aumentando médicos veterinários, agrônomos, técnicos nos ministérios. Então, nós temos que reformular a nossa legislação. Estamos trabalhando, mexendo na legislação do RISPOA, que é uma coisa que foi feita em 1952 e que rege até hoje muitas coisas da nossa atividade. Nós estamos mudando agora, estudando como refazê-lo, como trazer para a atualidade, para as práticas que nós temos hoje. Então, são coisas nesse sentido que o Ministério está fazendo. Uma outra coisa, o que eu quero, já dei uma determinação no Ministério, que eu quero fazer, é também sobre a questão da previsão de tempo, de chuvas, de o que está acontecendo com os produtores brasileiros. O INMET é um instituto que é ligado ao Ministério da Agricultura. E as empresas, como, por exemplo, a Rede Globo, que aparece a Maju toda noite lá fazendo propaganda, boa parte das informações que eles têm, eles pegam no Ministério da Agricultura. E tem outras redes, outros caras que vendem serviço para os produtores e que pegam informação no Ministério da Agricultura. Então, eu quero que esse Instituto de Metrologia consiga, vocês aqui em Medianeira, ou ali em São Miguel, aqui em Matelândia, em Foz do Iguaçu, que todos os dias você, com um aplicativo, você consiga saber com dois, três dias de antecedência o que, vamos chamar provavelmente, porque a gente não tem certeza absoluta do clima, mas qual é a tendência e o que vai acontecer, porque informação vale muito dinheiro, informação ajuda a nós podermos colher mais ou colher menos. Então, é um assunto que também nós estamos mexendo e queremos ajudar a resolver para o futuro. E, por último, eu quero dizer a vocês que o presidente Michel Temer, que assumiu o governo numa condição que todos nós sabemos, é muito recente tudo o que aconteceu, e que o presidente está determinado a fazer as mudanças necessárias para que o Brasil volte ao rumo do crescimento. Nós temos muitas dificuldades, o nosso país praticamente, podemos dizer, está quebrado, mas é um quebrado que se resolvido as regras e dito para o futuro o que vai acontecer, o mercado acredita na gente, o mercado nos empresta dinheiro, o mercado nos dá a possibilidade de ali na frente sair de novo. Então, essa PEC que nós hoje estamos discutindo, que os deputados aprovaram agora em duas sessões, já são a PEC 141, ela cria esse ambiente, cria um ambiente de dizer o seguinte, olha, hoje, em 2016, eu olhando o Brasil até 2030, se eu não mudar nada, se eu não fizer nenhuma mudança, as despesas em 2030 serão maiores que a receita que o Brasil tem. Então, você está quebrado. Se nós fizermos as mudanças na 141 e as outras que virão, olhando lá para 2030, nós vamos ver que as receitas são maiores que as despesas. Portanto, nós somos um país viável e a partir de agora nós temos direito ou podemos tomar mais dinheiro no mercado. 241, a PEC 241, que é a PEC do teto que nós chamamos. Então, essa PEC, ela tem tudo a ver com a nossa vida, os deputados entenderam que era assim, por mais pressão que a rua fez e por mais que ela fará agora no Senado Federal, nós temos que aprovar isso. depois disso, virão ainda propostas de mudança no sistema trabalhista. Nosso sistema está na contramão do que o mundo pode oferecer e o que o mundo faz hoje. Quer dizer, nós não queremos tirar direitos trabalhistas, nós temos que flexibilizar os direitos trabalhistas. Não é possível, por exemplo, que uma empresa que hoje me mostraram aqui que tem horas de tíneres, que chega, proposta de se pagar até seis horas de horas de tíneres. Quer dizer, o cara vai trabalhar oito horas e meia, então ele vai trabalhar duas horas e meia e vai receber seis andando de ônibus para lá e para cá. Não é possível esse tipo de situação. Então, a reforma trabalhista terá que ser feita, a reforma fiscal terá que ser feita, a reforma da previdência nós teremos que fazer, porque se nós não quisermos abrir mão de alguma coisa que nós temos hoje, já conquistada, os nossos filhos, os nossos netos para o futuro é que não terão direito a mais nada. Então, é importante que o brasileiro tenha consciência e o presidente Temer tenha essa consciência, ele sabe que as medidas não são medidas, eu vou chamar assim, boas, não são medidas que o povo vai aceitar facilmente, mas elas são necessárias, porque senão nós não teremos um Brasil e um futuro melhor pela frente. Então, meus amigos, daqui para frente, eu gostaria de poder estabelecer com vocês, porque à medida em que nós teremos perguntas, muitas outras coisas eu poderei dizer ou encaixar nas minhas respostas para vocês, mas dizer sempre, o Ministério da Agricultura é a casa do produtor rural e eu, como São Miguelense, eu como nasci no Oeste do Paraná, nasci no Paraná, me criei aqui, tive a minha infância, a minha juventude, conheço muita gente dessa região, sei o que os produtores querem, sei o que os produtores buscam, e vocês têm, então, no ministro atual, um amigo lá no Ministério, de portas abertas, eu sempre falo assim, olha, não é só a porta da frente que é aberta, é a porta dos fundos também, porque sei que nós temos que ajudar a resolver os problemas que daí estão, e vocês podem contar comigo no Ministério da Agricultura para todas as demandas que estiverem, e aquilo que eu não puder fazer, vocês têm uma certeza absoluta, que eu vou dizer assim, não, não posso fazer, não tenho como resolver, vamos buscar uma outra alternativa, uma outra saída, que não é essa que está sendo proposta. Então, muito obrigado, e daqui para frente vamos a um diálogo, a um debate, que eu acho que é muito salutar para a agricultura brasileira. Muito obrigado. Sim, o ministro vai responder da mesa, nós temos três microfones aqui no interior, peço até que os companheiros aqui que estão com o microfone se manifestem, os companheiros aí, um microfone lá. José Carlos Colombar, então, com a primeira pergunta. São dez perguntas aí, direcionadas ao ministro Blairo Maggi. Boa tarde a todos, quero cumprimentar o ministro aqui, cidadão São Miguelense, é uma alegria, ministro, tê-lo aqui no nosso meio, sabendo que, a satisfação também que você conhece o assunto, parabéns aí o presidente Michel Temer por ter colocado você no ministério. Você acabou de falar sobre a questão do milho, eu sou presidente do sindicato patronal de São Miguel do Iguaçu, produtor rural do conselho aqui administrativo da LAR, sabemos da importância que o produtor de milho, ele tem que ter renda também, mas o governo, na questão de segurança alimentar, ele tem que ter seu estoque regulador. O que aconteceu com o milho esse ano, o produtor de ração, produtor de leite, produtor de carne, sabe como que foi grande pagar milho na região a R$ 56,00 a saca. Não tem atividade nenhuma que suporta isso, ministro. Então, a minha opinião, como produtor também de suíno, é que o governo tem um estoque regulador e coloca esse estoque no mercado quando o preço está muito alto, porque quando o preço está alto, o produtor não vende. E a cooperativa não tem como vender esse milho para o produtor, consumir ele, sabendo que lá na frente talvez esse milho vá a um preço maior. Então, o governo colocando o seu estoque para a venda, ele regula o mercado. E ao mesmo tempo, quando o preço está muito baixo, ministro, o governo entrando comprando, ele também regula o mercado, porque você acabou de falar aí que a agroindústria, que aí foi a grande culpada, que o milho o ano passado ele estava R$ 21,00 para comprar e R$ 19,00 para o produtor. No final do ano, esse milho bateu R$ 30,00 a saca e foi subindo, chegando a R$ 56,00. E o produtor, na realidade, ele não se beneficiou disso. Quem se beneficiou? Então, é uma questão de segurança alimentar, o governo ter essa questão do estoque regulador. Isso que eu peço para você hoje no Ministério lá, que o governo tenha estoque regulador no estoque da Conab. Muito obrigado. Colombardo, muito obrigado pela sua colocação e pergunta. A situação é essa que você colocou, você é produtor de soja e de milho e também é suinicultor. Quando você tem seu estoque de milho e o milho sobe, você fica na dúvida. eu vou dar para os porcos ou vou vender. Você vai dar para os porcos, mas já bota na conta o preço do milho que você poderia vender. Então, quando o governo tem um estoque regulador também, ele não pode vir ao mercado e vender a preços mais baixos que o mercado está pagando naquele momento. Então, esse é um ponto de dificuldade. Agora, está absolutamente correta a informação de que o governo precisa ter volumes de estoques para no momento que o preço começa a subir muito, você vem e derruba o preço. Derruba ofertando no mercado. Nós fizemos isso. Nós colocamos esse ano mais de 500 mil toneladas de milho vendendo e transferindo principalmente para Santa Catarina, onde o problema era maior. Só que, do outro lado, a Associação dos Portores de Soja e Milho do Brasil vão para cima do Ministério e falam assim, poxa vida, no momento em que eu posso ganhar um pouco mais de dinheiro vendendo milho mais caro, você me derruba o preço do milho. Então, vamos abrir a importação. Também enchiam todos aqueles que não querem ver o preço do milho cair. Então, uma questão que nós temos que administrar, mas está absolutamente correta. O governo tem que ter estoques e eu diria o seguinte, muito mais que regular os preços, o governo tem que ter estoques para que se der um problema de clima brabo, nós temos de onde tirar esse milho. Esse é o ponto. Quer dizer, o milho que o governo tem é para poder fornecer no momento em que nós não tenhamos outro milho. Foi o que nós fizemos esse ano com a crise que nós tivemos. Eu não sei se os senhores acompanharam, mas o Brasil perdeu mais de 20 milhões de toneladas de grãos nessa safra. Só o estado do Mato Grosso, que é o estado que eu vivo, foram 7 milhões de toneladas e praticamente todas de milho. Quer dizer, isso faz uma falta enorme. Se vocês verem a quantidade de caminhões que estão parados no Brasil, principalmente lá em Mato Grosso, milhares e milhares de caminhões estão parados, eu tenho certeza que aqui na região também, porque não tem frete, quando o agricultor não produz, não tem riqueza para distribuir. Esse é o importante, até acho que quando há uma crise dessa, dá um problema de safra, até, desculpe falar o termo, até é bom para a gente perceber que a agricultura é importante no meio do Brasil. A economia sem agricultura não vive e tem muita gente que padece por isso. nós vamos agora no mês de janeiro já lançar a opção de milho, vamos tentar comprar milho novamente, porque sei que o ano que vem os preços do milho estarão muito baixos, os agricultores, avicultores vão ganhar dinheiro em cima das costas dos produtores e aí o governo tem que estar preparado para poder comprar um pouco desse milho e enxugar um pouco o mercado para ver se ele não caia tanto. Obrigado. Temos uma pergunta lá à minha direita, então, por favor, lá no Saúl. Boa tarde, ministro Glauio Maggi. Sou o César Láx, produtor rural da região de Foz do Iguaçu. Sabemos que não é fácil produzir, como já foi citado pelo nosso amigo ali, tem as interpéries, tem os altos custos, mas tem uma coisa que também nos preocupa muito que é a segurança no campo. O que esse nosso governo pensa em fazer para nos proteger das invasões, de repente a gente anoitece e amanhece com as propriedades invadidas. desculpe saindo de lado da pergunta, mas segurança pública não é comigo, é com o Ministério da Justiça e com a Polícia, mas eu entendo isso sim, eu só fiz uma brincadeira. Eu entendo, as reclamações são grandes, não só de questão de invasão, mas questão de roubo nas fazendas também, está ficando cada dia mais perigoso, infelizmente, quando eu disse antes que se todo o mal que o Brasil tem fosse do Congresso Nacional, era só trocar o Congresso que o resto ia para frente. infelizmente, infelizmente, nós no nosso meio também temos produtores que compram produtos contrabandeados, compram produtos roubados. Isso realimenta o processo, isso faz com que as nossas fazendas, as nossas atividades, os nossos sítios fiquem vulneráveis cada vez mais ao processo de roubo de mercadoria, porque se rouba é porque tem para quem vender, se tem contrabando é porque tem alguém que compra, então teríamos que nós, produtores rurais, ter um pouco mais de consciência. O que nós agora vamos fazer no Ministério e Neu? Isso é bom até você saber. O Ministério da Agricultura vai começar a fazer agora análise de risco dos produtos utilizados na agricultura. Por exemplo, alguém que compra um produto do Paraguai e não seja um produto que está dentro das qualificações, das especificações que o Brasil exige, nós vamos fazer análise de alguns lotes nos silos das empresas ou silos particulares e se ali detectar que tem produto com metais pesados, esse lote de mercadoria vai ser interditado, não vai poder ser comercializado. Eu espero que com isso a gente consiga coibir um pouco a questão do contrabando e consiga coibir também um pouco do roubo desses produtos, porque se o cara só roubasse e ainda vendesse o que ele compra, o que ele roubou, mas não, ele rouba, ele adultera e depois tenta vender, ele quer ganhar duas, três vezes em cima desse processo. E aí, já na questão de invasão de terras, é muito mais uma questão de polícia mesmo, acho que aí é uma questão de comprometimento do governador do Estado de fazer a reintegração de posses que a Justiça manda fazer. Eu, quando fui governador no Estado, eu não deixei nenhuma, nenhuma reintegração de ser feita durante oito anos que eu fiquei lá, não tive nenhuma encrenca com ninguém, tinha na Casa Civil um pessoal que cuidava disso, invadiu, chama o pessoal para cá, vocês têm que sair, não, não vou sair, não vou sair, não vou sair, no fim, acabava saindo. Quer dizer, a questão de negociação. E outra coisa, o viés ideológico que tinha no governo passado, não existe nesse governo. Portanto, esse governo pode tomar atitudes que antes não se permitia tomar, porque o viés ideológico era outro. Queriam se fazer uma reforma agrária na base da marra ou da força, esse governo não pensa assim. E por falar em reforma agrária, é bom que vocês saibam alguns números. O Brasil distribuiu nos últimos 30 anos, nos últimos 30 anos, o Brasil distribuiu, Irineu, 88 milhões de hectares de terras para sem terras para o programa de reforma agrária. 88 milhões de hectares. Para vocês terem uma ideia do que é isso, o Mato Grosso, que é aquele tamanhão de estado, ele tem 90 milhões de hectares no seu território. Então, um Mato Grosso praticamente foi distribuído para os sem terras em programas no Brasil inteiro. E pior, esses 88 milhões de hectares, 40 milhões deles foram distribuídos de 10 anos para cá e ninguém, ninguém tem documento desses assentamentos. Isso o que era? Isso era uma questão ideológica, programa de governo, posso dizer assim, que dava terra, mas não dava documento para o cara, para que ele ficasse debaixo do chicote, debaixo da política que aquele governo estava fazendo. Então, nós já identificamos isso do governo, eu falei já por duas, três vezes com o presidente Temer, e disse a ele, nós não precisamos fazer reforma agrária nesse momento, nós temos que legalizar aqueles que estão em cima da propriedade, dando direito a eles de participarem dos programas. e eu sei que eu ali no Mato Grosso do Sul, eu não sei se é com vocês ou uma outra integradora, tem um programa novo de aves e perus na região, e não consegue integrador, mas tem reforma agrária ali que estão loucos para entrar no processo e não tem documento. Então, nós precisamos liberar os documentos, dar o acesso, o documento, melhor dizendo, para que todos possam ter acesso à terra. Então, basicamente, o Sérgio respondeu a pergunta, é o seguinte, nós temos uma diferença grande da questão ideológica nesse momento, o que era e o que é. E eu acho que isso vai resolver muitos dos problemas nessa direção que você está citando. Terceira colocação aqui à minha esquerda, Antônio. Boa tarde, ministro. Antônio Daigrá, sou produtor de aves, associado da cooperativa Alar, se crede também. Vou falar aqui um pouquinho de um insumo que está sendo escasso na nossa região, está fazendo falta para os produtores, para as indústrias também, que é a energia elétrica. Então, eu tenho aqui um documento, gostaria de te entregar, que você possa intervir junto ao Anel, quem sabe junto a Coppel, para que possa ter mais investimentos aqui. Para que nós possamos ter energia com abundância, e constante. Porque as quedas de energia é muito prejudicial para nossas atividades, tanto para a indústria, quanto para os produtores. Então, em nome da cooperativa, sou presidente, vou te entregar esse documento, para que possa intervir junto com a Anel, lá em Brasília, para melhorar esse setor. Eu só queria entender, vocês têm problema de distribuição, não chega energia nas propriedades? Acho que não é mais isso, não é? Qualidade, o que é? É qualidade de energia, Brasília. Falta de energia, ela vem... O sistema está caindo? Está caindo muito rapidamente e não volta. Os investimentos na nossa região são muito escassos, não é? Nós, para você ter uma ideia, você conhece São Miguel, Serranópolis e Iguaçu dependem de uma subestação. Não tem subestação, os produtores lá sofrem, os armazéns da cooperativa LAR também sofrem com falta de energia, não é? É preciso que a Copel faça uma subestação em São Miguel para depois estender uma outra subestação em Serranópolis e Iguaçu. E está se impurando, isso vamos falar bem o português, com a barriga, e não se faz esses investimentos. Eu tenho aqui um documento, vou te entregar para ser mais claro. Ok, obrigado. Tem uma pergunta lá no fundo, lá na sua mantina. Boa tarde, ministro. Bem-vindo novamente à região. Eu sou Amantino Donini, pequeno produtor irrigante de Itaipulante. Eu quero primeiro dar os parabéns à vossa família. Eu tive a oportunidade de visitar a psicultura e os empreendimentos de vocês lá em Campo Verde. É modelo mesmo. É ali que a gente vê o futuro e o crescimento que existe e as oportunidades que tem no Brasil. Mas o senhor é conhecedor, já que era morador aqui de São Miguel. Após o fechamento do lago, criou-se um microclima diferenciado na beira-lago, onde prejudica muitas plantações devido mais à estiagem, pequenas estiagens que acontecem, e o próprio clima que se tornou mais quente, mais inacessível. Então, como nós temos o lago, temos energia, mas a energia não está ao nosso alcance ainda. Está mais longe da beira-lago. eu peço ao senhor o que o Ministério da Agricultura ou de Minas e Energia poderia fazer para que principalmente o pequeno agricultor em grupo ou outro agricultor interessado em colocar irrigação para não perder mais lavoura. Porque em questão de 10, 20 dias a safra vai embora. Então, o que vocês teriam e sinalizavam para nós produtores nesse sentido? Para não perdermos mais essas lavouras por causa desse microclima que se constituiu aí na beira-lago. Bem, eu queria primeiro fazer uma pergunta. Quando houve aquele programa Luz para Todos, esse programa foi levado adiante aqui nessa região? Programa Luz para Todos? Programa de cinco anos atrás, três anos atrás. E vocês não foram atendidos nessa região? Pois é, mas acontece assim, eu só queria entender se o programa andou por aqui. Não, é a questão, seu Blairo, é a questão da energia, um linhão, talvez, a beira-lago para beneficiar esses produtores que queiram irrigar. Quer dizer, você tem energia, mas não tem energia suficiente. É, e mais longe, mais distante da beira-lago. Tem energia, sim, mas não suficiente para isso. Ok. eu acho assim, é uma questão, inclusive, viu, Inel, o presidente da Itaipu Binacional vai mudar agora, o nosso amigo Samek, o governo que ele pertencia, não estará mais aí, o Samek é meu amigo pessoal, de infância, fez um grande trabalho aqui na região, acho que não tem ninguém que se oponha ao trabalho que o Jorge Samek fez aqui, mas ele sairá agora. e toda mudança nessas áreas são importantes, você muda um pouco de espírito, de foco, o que pode acontecer, não, eu penso que numa região tão importante, tão afetada, afetada entre aspas, vamos chamar assim, que foi modificada pela questão da Itaipu, daqui a pouco uma conversa com o novo presidente que vem aí, da Itaipu, pode-se pensar num programa, junto com os prefeitos, junto com o governo, pensar num programa desse. Eu, nas anotações que estou fazendo aqui, vou levar, eu não tenho como responder hoje o que eu posso fazer, quer dizer, nós também no Ministério da Agricultura não temos dinheiro para a linha, não é a nossa área, quem faz isso é o Ministério das Minas e Energias, mas a produção final é o nosso foco, e eu vou deixar anotado aqui para conversar dentro do governo com quem de direito. Muito bem, temos um questionamento para cá? Algum questionamento aqui? Senhor, por favor, na sequência a gente vai para lá, tá, Saul? Na sequência. Bato. Fica à vontade. Boa tarde, ministro. Eu sou agricultor de Toledo, meu nome é Walter Rubens von Borso. A questão do milho, por que se planta só milho safrinha e não se planta no verão? Se nós tivermos duas safras no ano, eu garanto que o preço vai ser melhor, porque safrinha é uma dificuldade de se colher, o custo é alto, se quer se produzir, então eu acho que tem que incentivar. Eu fiz um giro aí pela região, não tem 1% de milho plantado no oeste do Paraná. Onde que está o milho do verão? Tem que se plantar milho, tem que se preocupar, as indústrias precisam de milho, tem que se preocupar. E outra coisa, o vazio sanitário, na minha opinião, deveria acabar no dia 1º de setembro. Não é que você precisa plantar no começo de setembro, mas os agricultores, eles sabem a época melhor de plantar. Aqui na região tem lugar que até hoje não se plantou, não sei o que aconteceu. Eu tenho soja com 50 dias. Então eu não sei se o pessoal tinha medo. Eu acho que o agricultor tem que saber a época que ele vai plantar. Não é o governo, porque o vazio termina dia 16 e o banco só garante o financiamento, o plantio a partir do dia 21 de setembro. Você tem que mudar também, porque a região oeste é quente, hoje se usa adubo de milho para crescimento rápido, então alguma coisa tem que ser feita. Eu acredito que esse problema do vazio, quem determina é a Monsanto, porque ela não quer que faça a segunda safra de soja para não se produzir semente. Porque a ferrugem nós temos que controlar igual, não é a questão da ferrugem que vai ter que o vazio terminar dia 16. Obrigado. Obrigado, Walter. Bom, cada um planta o que quer, né? eu acho que tem muitos produtores aqui que tomam a decisão de plantar soja porque vai fazer dinheiro mais fácil, vai vender mais rápido, vai fazer uma segunda safra. Então, nós vivemos num país livre, de economia livre, e cada um tem que olhar o seu negócio que vai ser melhor ou não. A questão de milho, eu estive no Rio Grande do Sul também esses dias, e a mesma pergunta que você fez aqui, também os gaúchos me fizeram lá. Como é que incentiva o plantio de milho? Não sei, tem que conversar com os produtores, eles são livres para escolher o que vão fazer ou não. Talvez nesse aspecto que você está colocando agora, bem aliado à primeira pergunta que é a questão dos estoques de milho. Se você não tem uma produção grande no primeiro semestre, você pode ter estoques para liberar e planta milho e safrinha, mas todo produtor ele é livre para fazer o que ele quer e da maneira que ele quer. A questão do vazio sanitário, existem estudos técnicos, não é uma decisão porque a Monsanto quer, ou porque a Dow, ou porque alguém quer. É porque existe a questão dos esporos, da ferrugem asiática que se propaga, portanto, os tempos determinados são esses. Eu também, eu sou produtor, não queria saber de vazio sanitário, eu fazia duas safras por ano de soja, não consigo mais fazer, então a gente sofre com isso, nem nos pivôs a gente consegue levar, mas enquanto não vier um produto que tenha eficiência contra a ferrugem asiática, e aliás, colocando no ponto que eu disse antes, que uma das funções do Ministério da Agricultura é liberar mais rápido possível os insumos que os produtores precisam, nós temos lá numa lista vários produtos que são muito eficientes contra a ferrugem e que ainda não tem registro. Quando a gente tem que brigar lá, quando você faz um registro de um produto que você coloca, controle nessa doença, pode facilitar no futuro a flexibilização da questão do vazio sanitário. Hoje, a regra é essa e acho que ela vai continuar por um bom tempo ainda, mas, desculpe, meu Walter, não é porque alguém quer, é porque tem parte técnica que respalda a decisão que tem que ser tomada. E muitas vezes as decisões são difíceis, são duras, elas causam prejuízos, elas trazem tranquilidades, mas o mal que elas cometem é menor que o mal geral de a gente ter surtos dessa questão da ferrugem asiática, vocês não vivem esse problema aqui. Nós, no Mato Grosso, nós já vimos lavouras prontas, quase prontas para ser colhida. Aquela lavoura de bater fotografia como se fosse de folhinha. 15 dias de chuva, não conseguiu entrar, não conseguiu controlar, lavoura que era para dar 60 sacos para o hectare, foi colhida, deu 30, deu 25. É um inferno. Vocês não queiram saber o que é um ataque de ferrugem asiática em uma lavoura, detona em poucos dias e tira toda a renda que o produtor poderia ter. Muito bem. Se esse questionamento lá com o salvo, se alguém aqui do meio quiser fazer uma pergunta, está o Charleston na sequência, né? Charleston, traga aqui, ou na sequência, depois ele lá, passa aqui. Então, fica aí a nossa direita. em primeira mão, quero agradecer a Deus pela oportunidade e o nosso diretor, presidente da nossa empresa, LAR, que se preocupa com todas as nossas atividades e agradecer também pela deso... o compromisso de um ministro vir ao nosso socorro, propriamente dito, em todas as atividades. Mas eu mais me questiono por um lado, o qual eu sobrevivi por 50 anos, é a suinicultura. porque desde uma vez que eu questionei, e eu sempre, não é que me ligava, mas questionávamos com o seu Elias Hidek, e ele nos falou que o custo diretamente para os cofres públicos é de 30 a 70. O Elias Hidek nós colocava 37% vai diretamente para os cofres públicos. E desses 37, nem 7% vem ao retorno da atividade para ampliar ou melhorar os custos, que são vários. Porque o senhor sabe muito bem, é pedágio, é custo de transporte e combustível, é tudo o que envolve. E para nós, produtor, sobra as penas uma casquinha. Quando sobra? Porque eu mesmo tive oportunidades durante os 50 anos que eu paguei para produzir suínos. E me certifiquei com a presença do Elias Hidek e de vários outros técnicos também, provando que 37% vai só a tributação. Aí vem todos os outros custos de se produzir e de se transportar todo esse produto para o bem do trabalhador ter a sua remuneração. Eu tive a graça de Deus, eu sou pai de oito filhos e quatro casais, então eu tive mão de obra em abundância e consegui colocar uma Havaiana nos pés de cada um se ele arrebentar o chinelo correndo, só ninguém quis ser sinicultor. Então, eu lhe solicitaria, como não posso mais estar na atividade, interferir no Ministério da Tributação para amenizar um pouco os custos da tributação para bem de se produzir alimento e para poder se remunerar melhor o trabalho dos nossos irmãos que estão na atividade e quero que eles continuem porque é alimento que estão produzindo. Não é mais, meu muito obrigado, agradeço novamente, verbalmente, o nosso diretor Costa Rodrigues e o doutor Nages pela oportunidade que eles nos deram, embora seja palavra no alfabeto, mas são sinceras e eu passei por esse trecho. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor Roque. Eu estava olhando aqui, pensei que era um boné do Internacional, falei, mas um sofredor como eu, mas não é, é outra coisa lá. Colorado, coitado de nós, tão pior que o suinicultor, viu? Bom, na verdade, não foi uma pergunta, foi mais um depoimento, uma constatação, mas aqui, só para enriquecer o seu depoimento, meu pai também era suinicultor, acho que alguns aqui conheceram a granja, eu chamava na época de chiqueirão, tinha um grande chiqueirão ali em São Miguel, conheceu, não é? Então, nós criávamos porco ali, e meu pai, quando veio do Rio Grande do Sul para o Paraná, aqui para São Miguel, ele já tratava de porco lá em Três Cachoeiras, com o tio dele, o senhor João Maggi, e eles tratavam os porcos lá, e aí vendiam em Araranguá, como não tinha caminhão para transportar, eles levavam os porcos andando, faziam uma vara de porco, 70 quilômetros, levavam os porcos andando para vender lá em Araranguá, em Santa Catarina. desde aquela época, a suínocultura é uma coisa que está na família, na minha família. Eu mesmo fiz uma granja de suínos, de mil suínos, lá em Mato Grosso, uma granja moderna, lá em Rondonópolis, também quebrei com ela, fechei a granja, vendi os porcos, virou outra coisa lá. Mas, assim, na família Marge, você fala assim, o dinheiro mais sagrado que existe é o dinheiro que vem de porco, quando você ganhar, aguarda, porque ele vai te tomar de novo lá na frente. Foi, é, e eu acho que será mais ou menos assim essa atividade. Vamos então aqui, depois lá, tá, Charleston? Só um minutinho, por favor. Ministro Brairo, boa tarde. Meu nome é Luciano Martins Welter, sou de São Miguel do Iguaçu, empresário e agricultor. Eu gostaria de tocar na mesma tecla de novo, só para você saber. Eu, juntamente com o presidente da Prole, com o Zé Carlos Colombari, a gente faz parte do Conselho do Parque Nacional do Iguaçu. E a minha função dentro desse conselho é conselheiro comunitário. Então, eu tenho visitado a Santa Terezinha, São Miguel, Seranópolis, principalmente, e Foz do Iguaçu, e a preocupação muito grande com esse plano de manejo que está para sair do Parque Nacional é com esses agricultores lindeiros. Só para você ter uma ideia, a gente mexe com o agronegócio. Hoje está difícil a semente convencional. E isso gera uma dificuldade para aquele agricultor que é lindeiro para tocar o seu negócio. Então, eu gostaria, mais uma vez, como o Rogério enfatizou, que o amigo desse uma olhada com carinho, junto com o diretor do parque lá em Brasília, para ver o que a gente pode fazer para ajudar esses agricultores que, afinal de contas, é o seu negócio, o seu ganha-pão e que paga o seu imposto. Tá bom, Luciano. Obrigado pela colocação. E eu dizia isso hoje, lá no frigorífico, no frimeza que eu fui, muitas vezes, aqueles que nos representam em Brasília, aqueles que nos levam às demandas em Brasília, eles não conseguem colocar com prioridade ou com parcialidade a situação que nós nos encontramos. E quando nós, nos ministérios, não somos bem demandados, a gente não dá boas respostas. Assim vale para todos os segmentos da economia da agricultura do Brasil. Eu tenho dito sempre que, muitas vezes, nós elegemos representantes, secretários executivos nas nossas associações, e quando ele vai defender o sunicultor ou vai defender a indústria de processamento, ele não sabe bem porque ele não vive aquilo, ele não está no dia a dia, ele não sofre, ele não sabe o que é o chão de fábrica. Portanto, às vezes, ele não sabe pedir. E quando não sabe pedir, a gente não sabe resolver também. Então, o que eu quero dizer contigo, assim, nunca chegou no Ministério da Agricultura, enquanto eu estou lá, e acho que não chegou na secretaria correspondente, alguém dizendo o seguinte, o nosso problema é esse, 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 como é que você pode nos ajudar. Então, o que eu quero dizer para você, as portas do Ministério estão abertas, você encaminha para mim, ou queiram ir lá conversar com os secretários da área correspondente, e nós somos responsáveis para fazer esse, esse, esse embate, essa discussão com o Ministério do Meio Ambiente, que são eles que tomam conta dessa gestão de parque. Então, fica aberto aqui para que vocês possam levar as demandas e a gente colocar ela na mesa de quem pode resolver. Ok? Obrigado. Muito bem, temos três perguntas já inscritas aqui, na sequência do Luiz, e o seu pilete aqui. Então, Charleston, por favor, aí à frente. Senhor secretário e senhores deputados, eu teria, seria como uma pergunta fazer, para ver se teria alguma resposta para nós. É uma coisa que afeta a todos nós produtores aqui de Medianeira. quero agradecer, em primeiro lugar, ao Indrigo, que ele é um baita prefeito, faz as coisas, só como nós, produtores, sempre procuramos melhorar as estradas, e ele vem fazendo isso para nós. Mas existe uma lei, como está falando em agricultura, diz que existe uma lei que dá porteira para dentro, não pode fazer nada. Então, eu pergunto para o ministro, tem como fazer alguma coisa para nós produtores, tanto de leite, suínos, aves, qualquer produtor aí? Eu não anotei o teu nome, mas é o seguinte, ontem ainda eu falava desse negócio lá em São Miguel do Iguaçu com o rapaz que trabalha com meu pai, o Lino, inclusive integrado aqui da LAR, e ele há muitos anos trabalha com a gente, então ele toma conta da nossa casa ali, já que minha mãe também não mora aqui, mas ele toma conta da casa e ele é agricultor também. E ele dizia, mas olha, o prefeito de São Miguel não é capaz de dar uma carga de cascalho para nenhum produtor de frango. Eu falei, Marino, não pode, e não pode mesmo, a legislação não permite, porque se o prefeito for dentro da propriedade privada e fazer alguma coisa, o Ministério Público vai acionar ele e vai perder o mandato, ele vai responder uma ação por improbidade administrativa. Então, são coisas que o nosso ordenamento jurídico determina. As prefeituras vão nas linhas mestres até chegar na porteira da fazenda de cada um, daí para frente não conseguem fazer mais. Aí a sugestão, prefeito, que pode ser feita é que vocês pudessem criar um fundo, um fundo de apoio a esse tipo de situação, para que pudesse ser dividido entre todos os produtores, uma participação muito pequena, de que a cada ano você fica responsável de botar lá uma carga de cascalho ou alguma coisa dentro da propriedade. Mas o fato é que não pode, no final não pode. Nós lá no Ministério da Agricultura, até queria falar para os prefeitos que estão aqui, uma das coisas que nós podemos ajudar aqui na região e que nós temos recursos, todos os anos tem um pouco de recursos, é para ajudar nas estradas vicinais dos municípios. Estrada de chão, cascalhamento, às vezes até um trechinho pequeno de asfalto, alguma coisa, mas nesse sentido a gente pode fazer. Agora, eu também como Ministério não posso fazer nada dentro das propriedades rurais, caso contrário, também vou responder por uma questão de improbidade administrativa. Eu não sei, aí o prefeito teria que responder se com lei municipal, autorizando fazer isso se o Ministério Público aceita ou não. E como a lei que determina que não é maior do que a do município, eu não sei se o município pode sair com essa alternativa ou não. Muito bem, passamos a palavra ao senhor Luiz Soffringer. Boa tarde a todos. Saudações Irineu, Indrigo, ministro do modo especial, Blário, dizer da satisfação de estar aqui com o pessoal aqui da região, fazendo essa recepção ao senhor. Eu sou Luiz Soffringer, presidente da Secretaria de Vanguarda. Eu não quero fazer uma pergunta diretamente, mas pegar aqui uma preocupação que o Irineu já deixou em relação às taxas que aumentaram e nós sentimos isso, porque a nossa cooperativa nunca tinha recurso sobrando para atender o associado e nos últimos dois semestres sobrou recurso para atender a BNDES principalmente. Então, deixar essa preocupação também, e essa seria uma demanda enorme dos nossos associados, principalmente produtores rurais, principalmente, Irineu, aquele que vai financiar agora. Se você colocar numa planilha, a atividade não dá viabilidade. Então, se você tiver queda na inflação, na taxa selic também, esse gatilho acho que seria muito interessante. e eu gostaria de fazer uma outra demanda também, o Cicred está buscando financiar principalmente o custeio através da poupança e nós, logo, logo, podemos ser autossuficientes do recurso da poupança para financiar os custeios. Só que nós também precisamos, aí eu sei que não é da sua pasta, mas precisamos das portarias da equalização para fazer o repasse à taxa de crédito rural para nós equalizarmos isso junto com o governo federal. Então, é uma reivindicação também que essas portarias venham no momento hábil. Eu só quero dar um exemplo para o senhor, a gente está indo muito bem esse ano e nós, por exemplo, vamos liberar 50% dos recursos para plantio da segunda safra ainda no ano de 2016, porque nós estamos tendo recursos, nós tivemos as portarias que precisávamos. Mas a grande preocupação é que talvez lá na frente isso possa não acontecer como nós tivemos dois anos atrás alguma dificuldade. eu acho que pelo que eu conheço o seu conhecimento, o senhor vai ter uma atuação muito forte e vai conseguir fazer com que isso sempre chegue a tempo. Então, fazer essas duas reivindicações, não é uma pergunta direta, mas fazer reivindicações e assim agradecer tudo aquilo que o senhor tem feito para o agronegócio, que para nós é muito importante. Nós atendemos diversos produtores da cooperativa LAR aqui na região, da Copavel também, e para nós é importante que a gente possa realmente cada vez atender o melhor associado. e dizer também, desejar muito sucesso para o senhor, não é, Blairo? Sucesso tanto no Ministério como também no futebol. Estamos sofrendo junto com o senhor. Obrigado. Eu acho que as outras coisas não vão resolver, do futebol está difícil, viu? Ô turminha ruim. Viu, Luiz? Eu acho que essa questão das portarias de equalização, eu não quero deixar 100% garantido, mas eu acho que estão resolvidas. Porque quando, no dia 30 de junho, quando entrou os custeios, foi dia 1º, de julho, que ficou pronto, por aí. Eu sei que tinha lá, não conseguia liberar porque estava faltando as portarias, e eles liberaram as portarias. Então, eu acho que isso está ok. Uma coisa que eu queria emendar para aproveitar e falar, não veio no assunto, mas eu vou colocar agora, que é a questão do seguro rural, porque lembrei de equalização de taxa de seguro com o seguro rural. Ao chegar no Ministério, eu me deparei com o assunto seguro rural, que não é uma coisa, vamos chamar assim, muito demandada no Centro-Oeste. Nós lá não temos muito essa preocupação com o seguro. Mas, quando cheguei lá, eu comecei a me interar do que estava acontecendo. E esse é um assunto muito importante para o Rio Grande do Sul, aqui para o Paraná, Santa Catarina, mas, principalmente, o pessoal de uva, maçã, essas culturas que sofrem com o problema de granizo, que de uma noite para a outra, você pode não ter mais nada de lavoura. Então, nós recebemos no Ministério um déficit de 300, nós tínhamos um orçamento no passado de 700 milhões, caiu para 400, e o governo estava devendo 300 milhões de subvenção para essa atividade. Nós conseguimos liquidar, pagamos todas as contas, e temos, esse ano, mais 400 milhões para aplicar na subvenção do seguro rural. Teve uma seguradora que quebrou, alguns produtores que já haviam comprado, não lembro o nome dela, compraram o seguro, o governo não havia pago a parte dele ainda, portanto, esse não é um dinheiro que nós vamos perder, mas, infelizmente, os produtores que fizeram a opção por essa seguradora e que ela quebrou, eles terão prejuízo, não tem como ninguém salvar nesse assunto. Mas o seguro rural, eu fiz uma comissão lá no Ministério e pedir para o ex-ministro Alisson Paulinelli, que foi um grande ministro no passado, é um grande entusiasta desse assunto seguro rural. Então, nós criamos um grupo com técnicos do Ministério, pessoal da CNA, produtores rurais, pessoal do seguro, um monte de gente para discutir qual que é o futuro desse seguro, o seguro agrícola. dia 9, dia 9 desse mês que está chegando, eles vão me entregar o trabalho. A ideia, é uma coisa bem simples, não sei se a gente vai conseguir depois desenvolver ela, mas a ideia é que todos os atores, quando eu falo dos atores, todos os que estão envolvidos no negócio da agricultura ou da pecuária, daquilo que vai necessitar seguro, por exemplo, cooperativa vende insumo para um produtor, dentro do preço da cooperativa está embutido a margem de risco de não receber essa operação. Todas as operações têm risco, portanto, elas têm o preço do dinheiro, o juro cobrado, está embutido um risco que tem. Assim é quando a Bung compra uma soja, quando a Margem financia um negócio e assim por diante. Então, a ideia básica é que todos os atores da cadeia, ao financiar um produtor, tirem o risco do negócio e esse dinheiro do risco vem aí e compra uma parte da nova apólice. Então, nós teríamos uma apólice de seguro dividida entre governo, produtores e os fornecedores de insumo, em três partes. Como vai ser dividido, ainda a gente não sabe. E aí nós faríamos um seguro de renda para o produtor. Baseado no histórico da produção, do preço da produção, você compra um seguro. Se você não colheu aquele volume previsto ou não atingiu os preços previstos, o seguro vem e cobre a sua renda. Então, esse é um assunto que nós estamos envolvendo. Eu fiquei muito entusiasmado com a ideia, porque se a gente conseguir fechar essa equação, significa que dinheiro para a agricultura não vai faltar mais. Dinheiro caro para a agricultura, ele é caro porque tem risco. Aí, os próprios bancos ou fundos ou particulares poderiam financiar a agricultura com juros mais baratos, porque é um juro muito rápido, aliás, é um capital rápido, em seis meses ele vai e volta e com juros mais baixos todo mundo teria certeza que esse dinheiro seria devolvido a quem emprestou. Então, no dia 9, agora do mês que vem, o ex-ministro Alisson Paulinelli vai me entregar esse estudo, a gente vai então começar a fazer um debate interno. Eu penso, se a gente conseguir fechar isso, nós vamos resolver não só o programa do seguro rural, mas o seguro de renda e baixar os custos do dinheiro para a agricultura. Então, estou muito animado, entusiasmado, não sei se vai dar certo, mas é uma tentativa e a gente vai perseguir essa tentativa. Muito bem, apenas colocando três perguntas, nós temos na sequência o senhor Pilete, o senhor Alfredo Lang e a Fátima Maculain. Então, passamos a palavra ao associado Moisés Pilete, na sequência, o senhor Alfredo e a última pergunta, então, a Fátima Maculain. Obrigada. Boa tarde, senhor ministro. Eu sou agricultor e produtor de leite aqui em Medianeira. A gente vem vendo que nos últimos dois ou três anos está diminuindo muito a captação aqui na nossa região. Quando nós temos um preço bom, a importação de leite em pó se transforma, então, tem muitos produtores saindo da atividade. E outra coisa que nós temos também é a questão trabalhista. A questão trabalhista, porque a gente sabe no leite é 12, em 12 horas que a gente faz a atividade e o máximo de intervalo que a gente pode dar é de duas horas para os funcionários. Então, isso sobrecarrega muito a hora extra ou ter duas equipes ou só o produtor consegue trabalhar. Então, o que poderia ser feito para melhorar essas atividades? Bom, Lange, é o seguinte, trabalhista, na reforma trabalhista a gente vai esperar resolver esses assuntos. De fato, não é compatível a carga horária com o que você tem, mas, infelizmente, hoje a lei está aí e nós temos que segui-la, tem que se adequar. Mas eu concordo, ela não é boa, deve ser mudada e nós esperamos poder mudar isso no futuro. Com respeito à importação de leite, vale aqui uma explicação do que aconteceu esse ano. Vocês lembram que você, como produtor de leite, deve ter se beneficiado disso, o preço do leite subiu. Ele subiu e descolou do preço internacional. Ficou mais caro o leite aqui interno do que lá fora. O que aconteceu? Começou a importação de leite em pó, vindo principalmente do Uruguai e que começou a trazer esse leite para cá. Foram as empresas e algumas cooperativas, entendeu? Elas mesmas importaram leite. A tal ponto de chegar a entrar 17 mil toneladas de leite num mês só vindo do Uruguai. Quando o leite começou a ceder aqui no Brasil, o preço começou a ceder, as empresas deveriam ter parado de importar esse leite. Deveriam ter parado. Mas não pararam, continuaram a importar o leite e o mercado desabou e chegou numa situação de quase inviabilidade desse negócio do leite. Então, uma política errada que não é uma política do governo, mas é uma política das empresas que não tiveram a percepção desse mercado. Fala assim, mas o governo poderia impedir o leite em pó de entrar? Não, nós não podemos. Porque existe um acordo do Mercosul que os produtos são livres para você levar ou trazer. E a Argentina, por exemplo, tem um acordo com o Brasil, mas é um acordo privado com o privado. Só pode entrar, acho que é 3 mil toneladas de leite por mês, 3 ou 4 mil toneladas. O Uruguai, o Uruguai não fez acordo privado. Portanto, ele começou a mandar mais leite para o Brasil porque o Brasil estava demandando e comprando. E há uma suspeita, há uma suspeita de que o Uruguai comprou leite da Nova Zelândia e vendeu para o Brasil fazendo uma triangulação, o que não é permitido pelas leis do Mercosul. Então, o Ministério da Agricultura pediu uma investigação na CAMEX, se detectado esse assunto que eles compraram leite de fora para vender no Brasil, nós vamos poder penalizar o Uruguai e aí sim trancar a importação de leite em pó deles para cá. Então, assim, eu sei que estoura no mais fraco, o setor de leite é bem complicado, mas é assim que funcionam as regras. O que eu acho, aí é um achismo meu e meus técnicos acham também, que o setor de lácteos no Brasil só vai ter a independência no momento em que nós formos grandes exportadores. No momento em que nós vamos conseguir transformar o produto leite ou lácteos no Brasil no mercado internacional a preço do mercado internacional. Então, se o preço lá está bom, o nosso vai estar bom, o preço vai estar mais ruim, o nosso vai estar mais ruim, mas vai estar baseado num mercado que hoje nós não conseguimos fazê-lo porque nós não participamos desse mercado internacional. Então, em cada uma dessas viagens que eu tenho feito pelo mundo agora para abrir o mercado brasileiro, tem ido a Associação Brasileira dos Lácteos também, levando, mostrando e nós estamos abrindo, fazendo os protocolos e fazendo a legislação ser coincidente nos países com que nós estamos andando para abrir esse mercado. Então, eu penso que no futuro a saída do leite é uma atividade importante para o Brasil, nós não somos muito ruim nisso, nós podemos ser melhor, é baseado no mercado internacional que nós queremos fazer com que o Brasil seja bom nisso também. Muito bem, penúltima pergunta, como ficou acertado, o senhor Alfredo Lang, por favor. mais uma vez, boa tarde, ministro. Mas eu gostaria de agradecer ao presidente da LAR, o Irineu da Costa Rodrigues por ter nos proporcionado. mas eu acompanho a trajetória dele, uma trajetória maravilhosa, como agricultor, foi governador, foi ministro, aliás, foi senador por duas vezes, nos dois casos, e ministro, e volto a ser ministro novamente, com um propósito muito grande de ajudar a resolver o problema, através da sua simplicidade, da sua humilidade, todo mundo pode ver isso aí, e é um homem da terra, é um homem do nosso jeito, é da nossa cara, tem o nosso feitio, ministro, que você tenha muito sucesso. Mas eu gostaria de questionar e mais colocar como uma preocupação. Uma é a questão indígena, as invasões, que isso tem criado um transtorno muito grande, Mato Grosso do Sul, a região de Guaíra, a de Terra Roxa, e, por não dizer em outras regiões, que também é uma ameaça, toda vez que vai se fazer um projeto novo, de investimentos, existe a perfuração dos solos na região, para ver se não encontra vestígios indígenas. Isso pode, inclusive, impedir a evolução de projetos que são extremamente econômicos e sociais para o nosso pessoal, nossa região. E isso traz preocupações, porque a gente fica se perguntando, afinal de contas, quem é o dono dessas terras? Somos nós ou são os índios? Então, em todos os outros países, os índios foram incorporados na sociedade e fazem parte. eu assisti uma vez, eu estava almoçando em Brasília junto com deputados, e aí um deputado disse assim, eu não sei por que vocês brancos querem que os índios ficam na terra. Eu, dizia ele assim, minha gente, então ele tem descendência indígena, minha gente também gosta de conforto. e dá a impressão que nós queremos que ele viva no mato. Mas outra preocupação, ministro, é o seguinte, é com relação ao código de direito do agronegócio. É a questão olhando assim, antes da porteira, que seriam as indústrias, vamos dizer, os fabricantes de defensivos, fertilizantes e assim por diante. e dentro da porteira, que é tudo que o agricultor precisa para produzir. E fora da porteira, que seriam as indústrias, as agroindústrias e assim por diante. E a gente percebe que está se trabalhando bastante, pelo menos o Ronaldo Caiado, o deputado Ronaldo Caiado, ele está conduzindo, acompanhando através das trading, estão analisando e ajustando um código do agronegócio, ajustando todas essas questões. Agora, a gente não está vendo, a gente não está sentindo, talvez, isso é a preocupação e talvez o senhor possa esclarecer isso melhor, a gente não sente nada em relação antes da porteira e dentro da porteira. E esse assunto, o receio é que isso vá ser implantado, vai ser definido o novo código do agronegócio e antes da porteira e dentro da porteira, quer dizer, nós, produtores, não sejamos, não seja analisado, não seja questionado, não seja avaliado os nossos problemas, como foi citado aqui a questão dos trabalhistas e outras preocupações mais. Então, acho que seria extremamente importante, ministro, que fosse ouvido a sociedade, vamos dizer, as pessoas de interesse, que seriam os produtores, para ser questionado com as entidades de classe e mesmo com os produtores, para que esse assunto fosse definido de forma que trouxesse mais segurança para o produtor, tanto antes quanto durante o, dentro da porteira. Então, é uma preocupação que eu coloco para você, ministro. Muito obrigado. Essa parte do que você referiu, que o Caiado está tocando, eu não conheço o que eles estão discutindo, mas eu vou procurar me informar, conversar com o senador Caiado, para ver qual é a essência do projeto, da lei que se pretende estabelecer e também onde os agricultores podem ser ouvidos ou se não estão sendo ouvidos ou se estão sendo ouvidos. Mas eu gostaria de aproveitar um comentário que você fez sobre a questão das terras indígenas. O Brasil, o Brasil tem uma posição nessa questão indígena muito mais avançada que tem os outros países. não sei se vocês sabem, mas 13% do território brasileiro, 13% do território brasileiro é reservado aos índios. Grandes maciços foram declarados terras indígenas no norte, não tinha muita gente, então não tinha muita confusão. À medida em que esse troço veio descendo e ainda querem demarcar algumas terras indígenas no Paraná, no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, é claro que encontraram todas as terras ocupadas. Então, nós temos um problema sério para resolver. Eu sou daqueles que entendem que 13% de terras indígenas no Brasil é mais que suficiente para a comunidade indígena que nós temos. Portanto, não se trata mais daqui para frente de expropriação, de retirar o dono da terra para dar para o índio sem nenhum direito, como é feito hoje. Aí nós tivemos uma, aprovamos no Senado Federal uma PEC, se não me engano número 72, que diz o seguinte, que toda a terra destinada aos índios, a partir de 1911, se não me engano, estava lá nessa PEC, que diz que a União terá que pagar em dinheiro vivo as terras e as suas benfeitorias. Por que foi feito isso? Porque, a partir do momento em que você tem que pagar, cada vez que vai tentar fazer uma terra indígena, vai ter que conversar com o planejamento sem dinheiro para pagar. Então, você acaba criando uma dificuldade muito grande. E, se tiver que efetivamente fazer, porque toda comprovação mostrou que aquilo era de índio, aquela conversa toda, alguém tem que pagar e você pode pegar o dinheiro da sua propriedade em valor do dia da propriedade e comprar em outro lugar. Seria a última hipótese fazer. Mas, eu não sou favorável a ampliação de terras de terras indígenas, porque, como disse, já temos muitas terras indígenas. E, se nós compararmos com as áreas que vocês, agricultores, e eu, agricultor, usamos no Brasil, nós só usamos 8% do território brasileiro para fazer agricultura. Parece mentira, mas não é mais que isso. 8% do território brasileiro nós utilizamos para plantar e para colher. 13% do território brasileiro é utilizado pelos índios. 61% do território brasileiro ele é ainda da forma quando o Cabral chegou aqui quando descobriu o Brasil em 1500. 61% do território brasileiro ainda é virgem como era no passado. Desses 61%, 11% dele é preservado pelos produtores rurais brasileiros, que não recebem um centavo por isso, que somos obrigados a deixar 20% das nossas terras aqui no sul sem usar, 35% no Cerrado e 80% na Amazônia brasileira. Olha o custo que isso é para a nação brasileira. E quando eu saio para fora para falar do Brasil e que os caras ficam falando que nós desmatamos, que nós fizemos isso, nós temos alguns problemas, mas nós não somos o bicho papão conforme dizem que nós somos. Nenhum país do mundo tem 61% do território dele preservado. Nenhum país do mundo só usa 8% para fazer agricultura no volume que nós fizemos e não só no volume de grãos, mas na transformação das proteínas como nós vimos aqui na LAR e como vimos aqui no Freemesa como se faz. Então, quando eu falo assim, nós temos 80% das terras da Amazônia fechadas, nós não podemos abrir. O cara não entende bem o que é isso, ele deu. Aí, como normalmente nós estamos em um hotel fazendo essas palestras, eu falo assim, agora tu imagina, esse hotel aqui tem 100 apartamentos, o dono dele vende 100% dos apartamentos todos os dias. aí chega uma lei algum dia e fala o seguinte, Negão, agora tu só pode vender 20. 80 apartamentos do 100, tu tem que deixar fechado, cuidar da limpeza, da roupa de cama, da luz, do banheiro e você não pode vender, tu só vai poder comercializar 20%. Quanto custa para o cara fazer isso? E nós, brasileiros, nós somos levados a uma discussão ambiental, nos cobrado o que nós não devemos, porque se todo mundo tivesse feito o que nós fizemos, o planeta seria diferente. Então, eu falo para eles, olha, eu quero em troca pela preservação que nós fizemos, que vocês, no mínimo, deem preferência para os produtos brasileiros. Mínimo de preferência. Porque eles não conseguem fazer isso. Eles não conseguem fazer isso. E nós já fizemos, é uma coisa que nós já entregamos, não temos mais nem como buscar mais atrás. Não temos mais como pedir para aumentar o desmatamento na Amazônia, aumentar o desmatamento do Centro-Oeste. Nós temos que fazer o que a lei determina. E a lei é essa e já passou e nós vamos discutir daqui para frente dessa maneira. Então, é muito claro que o Brasil, eu tenho defendido isso, vou agora à COP22 do Marrakech nesse mês para ir lá defender os pontos da agricultura brasileira e dizer que nenhum país do mundo fez o que o Brasil fez pelo meio ambiente. E que os produtores rurais brasileiros, eles são os protagonistas disso. Se tem meio ambiente, cuidado no campo, são vocês que fazem. Não é o meio ambiente através de porrete que queira fazer. Nós fizemos, porque tem uma legislação e nós fizemos o que entendemos que temos que fazer de preservar as águas, preservar as beiras de rio, de ter um meio ambiente harmônico com tudo que nós temos. E pedir, então, que o mercado nos olhe e dizer muito claramente, nós não temos vergonha de nada que nós fizemos. De nada. Se o resto do mundo tivesse feito o que o Brasil já fez, como eu já disse antes, o clima no planeta seria o outro. E aí nós podemos pensar o seguinte, aí eu queria dar um testemunho meu pessoal de entendimento. Nós podemos achar o seguinte, olha, essa questão de aquecimento global, é coisa de ONG, é coisa disso, é coisa daquilo. Eu queria dizer para você, no entendimento que eu tenho, e eu, nos trabalhos científicos que eu vi, de depoimento que eu já coletei no mundo afora, as mudanças climáticas, elas são para valer. Elas são para valer. nossa geração, nós que estamos aqui, vamos ser muito pouco afetados. Mas as gerações que estão vindo depois de nós, então já os nossos netos, ainda que é novos filhos, os nossos bisnetos, lá pelo ano de 2060, 70, até chegar no 100, nós vamos ter um clima muito, muito diferente do que temos hoje. E o Brasil, infelizmente, será um dos países mais afetados pela mudança climática. Mais afetado. O centro-oeste brasileiro, a Amazônia, toda essa região vai ficar muito quente e nós vamos perder capacidade de produção muito forte. Então, quando fala assim, nós temos, quando falam nós, é o mundo que já percebeu isso, o mundo fala assim, nós temos que reduzir as emissões de gás de estufa a níveis de 2010, 2008, quando tem os programas que estão colocados. Não vamos pensar que é balela, está certo? Isso é uma coisa científica, comprovada, a emissão subiu muito e a mudança climática virá e, infelizmente, o Brasil é um dos países que vai pagar uma conta mais cara que tem. Quer dizer, infelizmente, olha, nós somos o que mais contribuímos para o meio ambiente até agora e vamos ser os mais penalizados no futuro. Então, nós temos que torcer muito e ajudar para que o mundo entenda isso e que os protocolos que estão sendo assinados, que efetivamente eles sejam cumpridos para a gente não deixar estourar a emissão de gás e que as mudanças climáticas que virão para o futuro sejam menos drásticas para os nossos descendentes aqui no Brasil. Infelizmente, é uma dura realidade, mas é o que está acontecendo no mundo e nós precisamos entender um pouco disso. Então, tudo aquilo que o agricultor faz hoje de cuidar do meio ambiente, de cuidar das suas florestas, cuidar das margens de rios, fazer isso, aquilo, tudo é válido pelo futuro do nosso país e dos nossos descendentes que virão pela frente também. Muito bem, conforme acertado, então vamos à última pergunta. Fátima Maculã. Boa tarde, senhor ministro. Eu sou Fátima Schwanck dos Santos. Graças ao seu pai, eu vim parar aqui nessa região. Quero que todos conheçam através do André Marge, que o meu pai veio para cá. Sou contorrânea também de Morro Azul, Três Cachoeiras. Eu sou casada com a família Maculã e moro em São Miguel do Iguaçu. Produtora rural e produtora de aves de corte. A minha pergunta não seria bem para o ministro, mas é um questionamento aos deputados quanto à legislação trabalhista. Nós que trabalhamos na agricultura sabemos que oito horas trabalhadas não são suficientes. Precisamos de mão de obra. Contratamos mão de obra através de contrato de parceria. Em muitos casos, diante da justiça, não vale nada. Então, há essa preocupação. Nós, como produtor rural do oeste do Paraná, eu, como mulher produtora, represento aqui toda a classe feminina, gostaria que os deputados federais, e, inclusive, o ministro da Agricultura, olhasse com carinho para a nossa preocupação quanto à mão de obra. Nossos filhos estão saindo do campo porque a margem de lucro está se tornando pequena. Precisamos de mão de obra para continuar na atividade e nós não temos respaldo nenhum quanto à lei trabalhista. Obrigada. Obrigado, Fátima. Lá de Três Cachoeiras. O Schwanck, tem uma tia também casada com o Schwanck. Então, são meio parentes. Essa questão da lei trabalhista, nós já falamos antes, terá que ter uma mudança na legislação e o presidente Temer já deixou claro que vai trabalhar para fazer uma legislação que vale o acordado sobre o legislado. Vale o acordado sobre o legislado. Quer dizer o seguinte, que os acordos sindicais que sejam feitos com as categorias que trabalham em determinadas áreas sejam respeitadas e não aquilo que a legislação determina. Então, eu acho que vai ser um grande avanço porque vai valer a negociação livre entre aqueles que trabalham. Quem contrata e quem trabalha. Que fique claro nos contratos de trabalho quais são as condições que estão ali colocadas. a questão de hora trabalhada é um pouco mais complicado de liberar, de resolver, mas as condições de trabalho elas terão que valer aquilo que foi acordado entre as partes e não aquilo que o tribunal, aquilo que o juiz acha que deve ser feito. Então, eu penso que isso é uma questão que uma vez votada no Congresso, feitas as mudanças que devem ser feitas, o Brasil vai melhorar muito. Na verdade, vocês têm toda a razão. O Brasil já não aguenta mais, o país não aguenta mais a legislação que foi feita. E, mais uma vez, tinha um governo com um viés ideológico do governo que está agora. Quer dizer, então, quando você dá uma direção política, todo o resto da sociedade acaba seguindo, tentando implementar aquela ideia, aquele viés político que aquele grupo que estava no governo tinha. Como mudou, eu espero que daqui para frente a nossa ideia, o nosso viés político é diferente. Nós pensamos em liberdade de mercado, nós pensamos que as partes que acordem as coisas, nós pensamos que o governo não deve atrapalhar os setores produtivos, nós pensamos que o mercado tem que ser livre. É outra forma de enxergar o mundo. Eu espero que esse governo que aí está consiga implementar, então, a nova forma de pensar da política, de olhar a economia e tentarmos sair do outro lado, diferente de onde nós estávamos. Obrigado. Muito bem. Assim, dessa forma, então, encerramos esse nosso encontro com o ministro e, mais uma vez, aplausos, então, à sua pessoa, aos demais componentes da mesa, o nosso agradecimento. Sr. Irineu, algum recado final ainda? Senão, vamos para o quadro de avisos aqui. Fica à vontade. só para dizer, né, Valdir, até para esclarecermos de que nós tivemos um dia todo junto com o ministro, na propriedade de um produtor, na frimeza, na lar, falamos, entregamos, não é, Valdir, entregamos documentos, falamos, então, se nós não falamos aqui é porque a gente teve oportunidade de fazer pessoalmente, não faz sentido, nós repetirmos aqui. Mas, enfim, muito obrigado a vocês, o ministro ainda vai estar entre nós, a imprensa quer ouvir o ministro e depois nós vamos ter a satisfação de levá-lo até São Miguel do Iguaçu, lá, na casa da família e eu quero falar de um assunto de logística, porque esse é um custo muito alto que temos, nós vamos falar lá, né, depois a gente, queremos mais ouvir a experiência que eles têm no Mato Iguaçu, que deu certo e que a nossa região precisa. Pessoal, de antemão, muito obrigado para a presença, uma bela presença, né, e eu acho que muito produtivo, porque nós, se vocês puderam ver aqui, ao vivo, né, o quanto que o ministro conhece, está interessado e o quanto que ele é humilde para se informar, para poder melhorar o seu conhecimento e fazer com que a sua equipe possa produzir mais. Muito obrigado a vocês e vamos ficar agora, porque vamos ter aí um pequeno lanche, né, para podermos nos confraternizar. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.